Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino do Telesaúde. Confira a seguir, como realizar seu cadastro. Acesse agora. www.telesaude.pe.gov.br.i.ad Vamos realizar o cadastro? Já possui uma conta? Preencha as informações de identificação e senha e clique no botão Acessar. Se for seu primeiro acesso, crie uma conta, no botão Nova Conta. Realize seu cadastro, preenchendo corretamente as informações solicitadas. Você receberá um e-mail, de boas-vindas à plataforma, clique no link em destaque para iniciar. Você será direcionado, à página da plataforma, para confirmar o acesso. Bons estudo! Saiba como realizar a inscrição nos cursos e eventos disponíveis. Acesse agora. www.telesaude.pe.gov.br.i.ad Preencha as informações, de identificação, e senha, e clique no botão, Acessar. Agora você tem acesso a todos os cursos disponíveis. Escolha o curso e eventos disponíveis. Clique agora no botão Inscreva-me. Você receberá um e-mail, de boas-vindas, clique no link em destaque para iniciar. Bons estudos! Registro de presença, das web palestras e eventos. Acesse agora. www.telesaude.pe.gov.br.i.ad Preencha as informações, de identificação, e senha, e clique no botão, Acessar. Acesse agora o evento, e escolha o que estiver disponível. Realize a avaliação de satisfação, e responda ao questionário para liberar o certificado. Lembre-se, que ficará disponível por 24 horas após o evento. Certificado. Clique no botão Obter o Certificado e realize o download. Agradecemos sua participação. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Marta, estou gerente de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, aqui da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Agradeço a participação de todos vocês. Teremos, nessa tarde, vamos conversar um pouco sobre o saúde do adolescente, mais especificamente sobre a gravidez na adolescência. Estamos abrindo agora o nosso fórum estadual de prevenção de gravidez na adolescência, em alusão à Semana Nacional de Prevenção da Travidez na Adolescência, instituída pela Lei 13.798, de 2019, do Ministério da Saúde. Teremos como palestrante a doutora Silvana Fittipaldi, que é ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia e infanto-cuberal, mestre em ginecologia e obstetrícia pela Universidade de Pernambuco. Teremos também, com o tema, projeto de vida, importância de articulação em rede, a palestrante Silvana Renata Gomes Remigio e Souza, que é enfermeira, especialista em gestão de políticas, mestre em hebiatria e, atualmente, está gerente da 6ª Regional de Saúde do Estado de Pernambuco. Em seguida, teremos mais uma palestra com o tema, promoção de saúde sexual e da saúde reprodutiva no contexto escolar, com a palestrante Domitila Almeida de Andrade, psicóloga, sanitarista, mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora municipal do Programa Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Saúde de Recife, e a Adriana Lobo Juca, terapeuta ocupacional do NASF e CAPS-AD do Recife, especialista em saúde da família, mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Então, e temos também conosco a doutora Cleonúzia, que é gerente de atenção à saúde da mulher aqui da Secretaria de Saúde do Estado. Estamos todos aqui na sala da telesaúde, da Secretaria de Saúde, com a equipe da saúde da criança e da saúde da mulher. Gostaria de chamar a atenção da importância de abordarmos o tema gravidez, a prevenção da gravidez na adolescência, tendo em vista o Brasil ter uma taxa de gravidez dessas adolescentes, meninas de 10 a 19 anos, muito elevada, elevada até maior que a América Latina. Quando a gente vai para os estudos, a OMS aponta que a América Latina e o Caribe têm essa taxa maior no mundo todo, e o Brasil ainda tem uma taxa superior ao da América Latina. É importante que a gente chame a atenção de que, em Pernambuco, essa taxa vem diminuindo ao longo dos anos, tendo em vista muitos, muitos investimentos que a Secretaria de Saúde vem fazendo para abordar o tema, até porque é importante que essa população adolescente tenha acesso às informações referentes a direitos sexuais, direitos reprodutivos. E aí, quando a gente fala de direitos reprodutivos, a gente também tem que chamar a atenção para a importância dos métodos contraceptivos disponíveis. Então, é importante que a gente chame a atenção que este fórum aqui que nós estamos fazendo não é uma intervenção de forma ditatorial para que a adolescente previna a gravidez, e sim para que ela tenha conhecimento dos seus direitos, para que ela possa fazer a opção de engravidar quando ela realmente tiver o interesse de assim fazer. Outra coisa importante que eu quero chamar aqui a atenção é a importância da educação, dessa parceria da Secretaria de Saúde com a educação. Até porque, quando a gente investe no adolescente, a gente está investindo no futuro. Então, isso é bem importante. E aí, eu quero, para não me alongar muito, eu gostaria de chamar para começar a fazer sua palestra a doutora Silvana Fittipaldi, como eu já apresentei, que é ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia infantil-beral, mestre em ginecologia obstetrícia pela Universidade de Pernambuco. vai abordar o tema gravidez e contracepção. Silvana, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, a todos que estão dando prazer de dedicar essa tarde de quarta-feira a uma população que nós que escolhemos trabalhar com adolescente amamos tanto. Trabalhar com adolescente vira uma missão de quem escolheu. Oi, vocês todas que me ouvem, todos que me ouvem sabem disso. Então, Marta está muito certa quando diz que a situação de fato melhorou. Eu vou fazer 40 anos de formada trabalhando com isso e comecei nessa luta quando os índices de gravidez na adolescência eram muito mais alarmantes. Então, estão cada um de vocês, como eu também, de parabéns pela redução que a gente tem tido no estado de Pernambuco. Não é ainda o que nós queríamos, mas estamos trabalhando, inclusive, nesse momento, pra isso. Eu queria contar uma breve historinha de como esse amor começou na minha vida. Eu fui trabalhar no INIP no ano de 1989 e, como tudo nessa vida começa pelo pediatra, que é um profissional que eu tenho muita admiração, eles começaram a se incomodar em criar políticas que prevenissem essa faixa etária. Daí eles começaram a criar um programa chamado PROSAD-PE, que é o Programa de Saúde do Adolescente do Estado de Pernambuco. Logo depois disso, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente que deu corpo a isso. Então, as coisas foram se incorporando, foram tomando forma como uma criança que vai virando um adolescente e se preparando para a adultidade. E o fato é que muitos ganhos vieram de lá para cá. Mas estamos aqui, mas eu acho que pelo segundo ano, falando sobre gravidez na adolescência, que é um fenômeno que ainda preocupa muito no nosso país. Só para definir, eu queria dizer que a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a adultidade, definida pela Organização Mundial de Saúde como dos 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias. Tive a alegria de cuidar de 2 mil pacientes no Otávio de Preitas, onde passei os últimos 28 anos trabalhando com essas meninas e tinha a felicidade de vê-las e se despedir de mim aos 20 anos de idade, quando estavam na faculdade, entrando na faculdade. O governo do Estado de Pernambuco proporcionou a ida de algumas delas para o exterior. Isso foi outra alegria imensa para aquela equipe que trabalhava em função de melhorar o futuro daquelas meninas. E ali foi que eu descobri o que era, de fato, a importância de uma equipe multiprofissional. Ninguém fazia nada sem uma nutricionista, sem uma psicóloga, sem a enfermeira do nosso serviço, sem assistente social. Então, foi um trabalho muito integrado. Na época que eu fui para lá, capitaneado por Emília Toscano, que era a Ebeatra do grupo. E o fato é que o tempo passou, surgiu o ECA, que delimitou dos 12 aos 18 anos, essa faixa etária, a partir dos 18, ele tem que responder civilmente pelos seus atos. E aí começam as transformações da adolescência, que é um quadro muito rico, que a gente procura detalhar de forma didática, mas que vocês que trabalham com adolescente como eu sabem que não acontece de uma forma tão didática assim. Então, as transformações orgânicas podem ser definidas numa única palavra, puberdade. Então, aquele organismo infantil começa a sofrer o banho pelo despertado do sistema hipotálamo-hipófise-ovário e começa a haver mudanças. Surgem os caracteres sexuais secundários. Nas meninas, que é o meu universo de trabalho, surge broto mamário, filificação na genitália, começa um ganho estatural importante, um ganho ponderal, e a deposição das gorduras do corpo acontecem mais de uma forma feminina. Vão se arredondando as formas e eu digo muito para elas que está acontecendo um banho de beleza para os nossos olhos. Nesse ínterim vão acontecendo as alterações psíquicas, que são ainda muito mais complexas. Se eu tivesse que definir com uma só palavra, definiria com ambiguidade. Nessa fase, começa a haver uma mistura perfeita entre o pensamento mágico da infância e o pensamento lógico da adultidade. O pensamento mágico da infância é aquele que vai fazer com que ela se exponha a riscos muito maiores no decorrer da sua vida adolescente, que são fantasia de impunidade. Para umas coisas, eles são bem ambíguos, querem ter o colo da infância, para outras coisas, querem ter os direitos de um adulto. Mas vão começando a ampliar o universo cognitivo, vão fazendo, redigindo seus próprios códigos de ética e vão, enfim, é a conquista da sua própria identidade. Nessa fase, acontecem muitos conflitos entre a autoridade que eles aceitaram como máxima na vida toda, que era de pai, quando está em casa, de mãe ou de outras figuras responsáveis. E elas começam a eleger figuras de absoluta identificação ou de absoluta rejeição. Como se sentem muito desconfortáveis crescendo de dentro para fora, mudando a pele, mudando o rostinho, mudando o corpo, desculpem, elas começam a precisar de um apoio. E o apoio vem através da socialização. Começam a surgir as tendências grupais e essas tendências grupais vão dar para o adolescente algum conforto, porque é um grupo que passa pelo mesmo conflito que ele está passando ou ela está passando. E o resultado disso é que eles começam a formar seus próprios guetos, onde começam a se vestir da mesma forma, seus cabelos são do mesmo jeito, a forma de falar. Eles usam a linguagem própria para se diferenciar da matriz sociocultural da qual ele se originou. E nós que não nos metamos como profissionais que lidam com o adolescente de tentar falar como eles falam. Então, começa a surgir uma porção de coisas, inclusive, uma instalação de um quadro de saúde orgânica, que para eles é muito importante, mas que os expõe a muitos riscos de morbidade associado aos comportamentos que eles vão passar a tomar. O fato é que eles fogem dos nossos ambulatórios, porque nem se adaptam em ambulatório de criança, porque eles não são mais criança, e fogem dos ambulatórios de adultos, porque não se sentem confortáveis. E, aliás, quem trabalhou como eu e trabalha como eu em hospitais, em ambulatórios, sabe que eles não são bem recebidos em ambulatórios comuns. Então, isso é tudo que não precisava acontecer para que a gente os perdesse de vista. Eles vão embora. Meninos que foram regularmente para a pediatria, mesmo no começo, no primeiro ano de vida, no segundo, terceiro, às vezes até o décimo, vão embora. Somem de lá no momento mais importante em que isso não deveria acontecer. O trabalho que nós fizemos no Otário de Freitas, o primeiro de todos com essa equipe grande que funcionava, foi conversar com a pediatria para fazer o encaminhamento imediato aos 10 anos de idade para o ambulatório de adolescente. A chegada deles e delas no ambulatório de adolescente dava uma continuidade, mesmo que eles não cortassem o cordão completamente com a pediatra. Mas aí a Ebiatra já assumia que ela detectasse de início algum problema que merecesse a assistência ginecológica, encaminhava para mim, os conflitos psíquicos eram encaminhados para a psicóloga, a enfermeira coordenava essa equipe lindamente, os distúrbios alimentares iam para a nutricionista e assim por diante. E o problema social que graçava entre todos, como vocês devem saber, mais do que eu. O fato é que eles estão aí prontos do ponto de vista físico, com fantasia de impunidade, querendo viver certas coisas no que a educação dos pais não aprovaria, mas impulsionados pela mídia e pelo grupo de iguais para começar a tomar atitudes que eles não têm noção da grandeza do que pode resultar. Ou seja, um comportamento sexual de, vamos dizer, inadequado ou para o qual eles não estão preparados. Então, para atender esse tipo de adolescentes, para chamá-los de volta, foi preciso criar um ambiente adequado. Capacitar uma equipe, desde auxiliar de enfermagem a pessoa que cuidava da limpeza e todos os outros por quem elas iriam passar. Capacitar uma equipe não é uma coisa fácil, porque significa, inclusive, fazer com que cada um examine suas próprias questões, suas questões psíquicas, seus preconceitos, para evitar que tenham pré-julgamentos na hora de receber um adolescente grávida ou um adolescente que vai àquela janelinha onde se dispensa medicamento buscar uma tirinha de camisinha, sem fazer nenhum comentário que possa afugentá-los do serviço. Então, é nunca deixar de ter o foco no componente educativo. O serviço precisa dar, os serviços, principalmente os europeus, de sucesso, padrão ouro, como o da Holanda, são aqueles que oferecem gratuidade, confidencialidade no espaço próprio, é claro, e a acessibilidade. Essa questão de acessibilidade, nesses 28 anos de Otávio de Freitas, nós vimos que podia ser uma faca dos lumes, porque se por um acaso ficar muito acessível, porque as consultas eram pela demanda direta de lá da comunidade, eles diziam, levavam amigos, levavam amigas, fazíamos rodas de discussão, fazíamos peças de teatro, mas havia sempre um medinho que muitas vezes os funcionários do próprio ambulatório eram alguém da comunidade, então às vezes elas me diziam, doutora Silvana, estou com medo, porque irmã fulana é da igreja da minha mãe, se ela souber disso, então tomar cuidado com essa coisa da proximidade, com a comunidade onde elas vivem, isso daí foi uma coisa que nós convivemos muito, mas a acessibilidade que esses serviços nota 10 de assistência ou adolescente se reperem é o fato de eles terem uma linha direta a quem procurar nos momentos de angústia, no momento de dúvida de uso de método contraceptivo, isso sim otimizava essas respostas, uma preocupação grande do profissional que trabalha com adolescente o tempo inteiro é o respaldo legal, até que ponto a gente pode entrar numa sala, barrar a mãe, se a menina já fez 14 anos, dizer não, você não vai entrar, ela tem direito de um espaço próprio para conversar, mas a partir dos 14, é a coisa mais fácil do mundo do ponto de vista legal exigir esses direitos, nós estamos respaldados na Constituição Federal de 88, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no próprio Código de Ética Médica, nós médicos, então isso não precisa ser uma preocupação, preocupação maior para a gente é essa daqui, quando a paciente tem menos de 14 anos, porque isso nos obriga a notificar, essa notificação compulsória tem sido um obstáculo muito grande, tem sido um grande dificultador, e quem escolhe trabalhar com adolescente como nós sempre tem a preocupação de acabar com essa tolerância que a sociedade tem tido à violência, cada um de nós que escolhe trabalhar com adolescente, seja na escola, em qualquer âmbito, vive querendo acabar com essa cultura da sociedade ser conivente, ser uma cúmplice silenciosa com as questões ligadas à violência do menor de 14 anos de idade, mas existem situações muito especiais que fizeram com que acontecesse dois fóruns do nosso órgão de classe, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetícia, um aconteceu em agosto de 18 e o outro, incomodados que estávamos, foi feito no dia 15 de novembro de 19, para discutir especificamente esse caso dos menores de 14 anos, então levaram três casos que eu vou ler para vocês, MC que tem 13 anos e seu namoradinho DJ de 17 foram procurar ajuda no serviço de saúde, ambos estudavam na mesma escola e estão apaixonados, tiveram uma relação sexual, foi a primeira vez de ambos, o casal está preocupado com gravidez e quer orientação contraceptiva, os pais não sabem ainda do ocorrido, qual é a orientação que nós temos? Notificar, porque MC tem só 13 anos, e o que vai acontecer? O namorado de MC será acusado de ser estuprador, sofrerá medidas socioeducativas com perda da liberdade, se ele tivesse 18 ele estaria preso, CM é outra mocinha de 13 anos que dá entrada no pronto atendimento da maternidade em trabalho de parto, o pai da criança que é JP tem 18, foi a nossa primeira vez e não achamos que ia acontecer, diz o casal, embora nervosos eles estão felizes, as famílias vão ajudar para que continuem os estudos, nesse caso CM vai criar o bebê dela sozinha, porque JP será preso por estupro e seus pais responderão por crime de omissão, dona CK, essa senhora, comparece à unidade de saúde com a filha de 13 anos e pede, doutora, ela está namorando o filho da minha comadre, ele tem 15 anos e é um rapaz de família, sabe como é, aconteceu pior, acabaram transando, eu gostaria muito que a senhora prescrevesse um anticoncepcional para ela, a médica pode prescrever o contraceptivo, no entanto, vai ser obrigada a fazer a notificação, consequentemente o rapaz será acusado de ser estuprador, a mãe da paciente de ser omissa e conivente com o crime, isso nos inquietou muito e aí nós passamos a fazer um levantamento das dificuldades que o profissional tem enfrentado para fazer com que ele subnotifique isso, esses casos, só vocês lendo cada caso já devem ter sentido o que é que eu faria, então o profissional médico que não é diferente do professor não, o profissional médico diz o seguinte, bom, eu não estudei para isso, isso não é considerado como um ato médico, é um ato alheio aos cuidados que eu estou pronto para oferecer, por isso tantos deles estão querendo sair da atenção básica ao adolescente, se sentem de fato despreparados para identificar situações de violência, a banalização da violência às vezes faz com que eles se limitem a dar um conselho e terminar por ali mesmo, tem dificuldade estrutural no serviço no ato de notificar, às vezes vai, vou procurar assistente social para me ajudar e ao conselho tutelar ou a um outro serviço competente, assistente social teve que acompanhar um paciente assim, 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 enfim, ele vai embora, terminou o expediente dele, medo do agressor, medo do agressor, medo de ser perseguido, temor de transtornos legais que vem depois da notificação e pior descrença contra a efetiva resolução, é isso que eles alegam. Bom, se a nossa decisão for de notificar ou de não notificar, é preciso que a gente adquira o ato de escrever tudo em prontuário, seja prontuário de papel, prontuário eletrônico, nós começamos com o de papel, plano de serviço, depois prontuário eletrônico, ou livro de ata, convocar uma reunião com essa equipe que trabalha com um adolescente e anotar tudo que for possível. Vai ser preciso que estejam presentes pelo menos a psicóloga e a assistente social. Então, vai se colocar se a paciente compareceu sozinha ao serviço ou quem a acompanhava, o contexto no qual está inserido o relacionamento e a idade de ambos, a percepção do grau de afetividade entre os dois, se a relação foi consentida e se há conhecimento dos pais, se há percepção de que aconteceu violência física, psicológica ou impossibilidade de oferecer resistência, registrar que a menor foi orientada a compartilhar com os pais e avisá-la de que eles serão cientificados. Nós, como profissionais que cuidamos de menores, precisamos manter o sigilo médico, isso é o que diz o Conselho de Ética Médica no artigo 74. Mas, para infringir esse código, nós temos que avisá-la, nós vamos avisá-la aos seus pais. Mas, antes disso, a gente vê se elas próprias podem fazer isso para que ela se sinta mais confortável. registrar, depois de tudo, que a menor foi capaz de compreender a conduta do serviço e o que está acontecendo e se respaldar no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Conselho de Ética Médica, do Código de Ética Médica, do porquê você indicou contracepção e do seu dever de manter sigilo. Por fim, a decisão de notificar ou não será tomada em equipe e, portanto, institucional. Esse é um conselho meu. Você pode notificar individualmente ou você pode até fazer uma denúncia, uma chamada denúncia e dizer o que está acontecendo. Mas, acreditem, é muito melhor institucionalmente. E aí estão eles, precocemente prontos, estimulados a começarem suas vidas sexuais. Quem trabalha com adolescente sabe que tem adolescentes com todas as idades cronológicas e mentais diferentes. Às vezes, adolescentes jovens têm muito mais juízo do que muito adulto. Vocês sabem disso tanto quanto eu. Mas, enfim, engravidaram. Falhamos em alguma coisa e, às vezes, nem falhamos, porque a tomada de decisão para começar uma vida sexual, para começar um método contraceptivo, para decidir se vai ter esse filho ou para abortar, envolve valores conscientes e valores inconscientes. Então, aí está o motivo de dar os parabéns a vocês. É que, em Pernambuco, especificamente, cujo percentual de gestantes adolescentes era de 21,3%, caiu para 17,2%. E isso já é um motivo de alegria. Não esqueçam que dessas 23 mil meninas que pariram, meninas dos 10 aos 19, que pariram em Pernambuco, quase 23 mil no ano de 2019, 5% eram menores de 14 anos. nunca se pode deixar de pensar se eram 5% ou eram mil e alguma coisa. Essas mais de mil meninas, não sei se foi feita notificação disso tudo, não tenho essa informação, mas sei também que é preciso que esteja nas nossas mentes a possibilidade de ter sido fruto de abuso, de aborto, e muitas vezes o parceiro que ela diz que foi, às vezes nem foi aquela pessoa. Primeira coisa dizer que foi um adolescente também, porque esse, de alguma forma, já o protege. ter sempre em mente que pode não ter sido. Então, está aí, já é reconhecido que a gravidez na adolescência é um fator limitante do desenvolvimento social e educacional, que está associado à anemia, à eclâmpsia e pré-eclâmpsia, à depressão e suicídio, à laceração de canal de parto a maiores índices de cesárea, às desproporções cefalopélvicas ao parto prolongado, para o bebê prematuridade, baixo peso ao nascer e, portanto, com tudo isso, maior desistir de mortalidade materna e fetal. É claro que todas essas patologias estão influenciadas pela qualidade da assistência pré-natal. Não é que nós façamos maus pré-natais, não. Não é isso. Muitas vezes nós damos o máximo de nós, mas, às vezes, principalmente as que têm menos de 14 anos, demoram tanto para descobrir que estão grávidas ou demoram tanto para revelar à família e procurar a ajuda de vocês do serviço de saúde que aí perdemos janelas importantes de abordagem, janelas de abordagem nutricional, janelas para tratar sífilis, que houve uma recrudescência importante de sífilis congênita e tantas outras janelas que vocês sabem tanto quanto eu. Mas está aí. Infelizmente, eu tenho que dizer que em algumas situações de gravidez na adolescência pode ser um fato positivo. Onde? Está louca? Em situações de conflitos familiares importantes, em vítimas de violência familiar, negligência de uso de drogas, situações de fracasso escolar sem possibilidade de intervenção, na ausência de outros projetos de vida, eu espero ouvir sobre isso daqui a pouco, e muitas delas acabam achando que é o destino natural, ser mulher, ser mãe, é uma forma de realização, é melhor do que viver cuidando da casa e dos irmãos. Vou cuidar da minha própria casa e dos meus próprios filhos. Me perdoem por não ter conseguido fazer um slide sobre isso, porque só ontem eu vi o trabalho lindo de duas enfermeiras, uma de uma cidade do interior do Ceará, que eu não consigo lembrar o nome, e uma outra da periferia de Alagoas, eu não sei em que distrito fica, mas elas duas, inclusive essa de Alagoas apresentou na USP esse trabalho dela. Elas dizem o seguinte, dessa frase minha aí, que pode ser um fato positivo, elas dizem temporariamente, porque essas pacientes, quando constroem suas próprias famílias, elas, depois de um certo tempo, elas se queixam de uma coisa que até nos dói em falar, é que elas dizem que o parceiro que casou com elas, a pessoa que casou não, que não pode casar com menos de 16 anos mais, a partir do ano passado, eu acho, mas o parceiro diz para elas que quem manda eles, eles são os provedores, com isso a vida deles pouco muda, se queixam de relações extraconjugais por parte dele e de situações de violência doméstica. o fato é que essas enfermeiras entrevistam várias meninas e elas acabam dizendo que a vida delas se resume a um ambiente doméstico, ao marido, à casa e aos filhos, à perda da liberdade, à perda do lazer, perda da oportunidade de estudo e perda de trabalho. Resumindo, consenso mundial, a gravidez na adolescência determina duradouras desvantagens sociais, acadêmicas e econômicas para a adolescente, para o seu parceiro e para os filhos, sobretudo se forem gêmeos e nos casos em que o intervalo interpartal entre um bebê e outro for menor do que dois anos e há maiores chances de delinquência e drogadição. Aliás, não só ruim para todas essas pessoas que nós citamos, ruim para o país, porque há um estudo do Banco Mundial revelado há alguns anos, acho que tem uns dois ou três anos esse estudo, que diz que o Brasil aumentaria o seu PIB em 3,5 bilhões, bilhões de dólares se as nossas meninas retardassem a gravidez para depois dos 20 anos. Mas não é todo mundo que resolve levar uma gravidez a termo a as que resolvem abortar. Há uma visão preconceituosa de quem fica grávida e aborta, porque o aborto é quase totalmente ilegal no Brasil, só é autorizado em situações de risco de vida, como resultante de estupro e em casos em que aquele feto é inviável na vida extruterina. Então, levantar aborto é dificílimo, minha própria tese de mestrado foi sobre aborto provocado em adolescente. Então, os números são inexatos demais, a gente não tem estatísticas sérias de abortamento pela clandestinidade. Justamente por serem clandestinos, se estima que 50% dos casos se compliquem e as complicações são essas, perfuração uterina, retenção de restos ovulares, hemorragia, infecção uterina, peritonite, septicemia, tétano, esterilidade e morte. Sabe uma coisa interessante que se descobre de quem resolve abortar? É que as meninas que resolvem optar por abortar ao invés de levar sua gravidez adiante e terem seus filhos são meninas que têm melhor desempenho escolar, meninas que têm planos profissionais e educacionais. E, claro, o que a gente já esperava são aquelas cujo chefe da família não é o parceiro e aquelas que não tiveram apoio do parceiro ou do chefe da família. Então, vamos otimizar o nosso planejamento reprodutivo. A palavra aí devia ser reprodutivo e não familiar. Então, é importante um bom relacionamento com seus pacientes, com sua clientela adolescente, que é uma clientela especial. É preciso criar vínculo de confiança, evitar longo período de espera. A gente pensa que dengo, não é que dengo, não. eles vão embora mesmo, até porque está ali, no ambulatório daquele, na porta do ginecologista, e isso a expõe, principalmente, dentro da comunidade. Mas o período de espera pode ser substituído, como sempre, por ações educativas. E isso daí é um momento que não se pode desperdiçar. É a hora que se divulga o chamado conteúdo sexual responsável, reconhecer sexo como uma coisa boa, uma parte saudável natural da vida, associar sempre cenas de relação sexual a duas coisas, afeto e responsabilidade. Esclarecer os riscos do ato sexual desprotegido, que são as ISTs e as gravidezes não planejadas, encorajar os pais que às vezes estão na sala de espera a incluir o tema sexo entre seus diálogos, porque se há diálogo entre pais e filhos, sexo vai fazer parte desses diálogos e reforçar sempre, principalmente nessas meninas, o direito de dizer não. Então, se vai expor um regime contraceptivo para otimizar, simplifique o mais que puder. Na hora que entregar, suponhamos uma caixa de anticoncepcional de instruções enfáticas, escritas e certifique-se do entendimento. O hábito no nosso serviço era explicar e depois fazer de conta que ela era doutora e pedir para ela me ensinar como é que se toma aquele contraceptivo, qual é o dia que toma a injeção, qual é o dia que toma a pílula, como é que toma a pílula, o dia que começa, o que é que se faz, como se faz pausa ou se toma emendado, só para dar alguns exemplos. Fornecer o método contraceptivo, é preciso dar na mão dela e disponibilizar algum contato para as dúvidas e elogiar, parece bobo, mas essas meninas eram crianças até outro dia, vivem um conflito familiar, falta de afeto, muitas vezes ninguém nem se fala dentro de casa porque ele está redigindo o próprio Código de Ética América. Então, se você elogia, você é um segundo ou um terceiro adulto confiável, aqui ele se pode dirigir e receber um estímulo positivo na hora que ele está fazendo tudo certo, que ele está vivendo sua vida sexual responsavelmente. Então, aí os métodos contraceptivos. Vamos ensinar a fazer contracepção. Nós vivemos um momento muito, muito feliz. Eu digo porque eu vou fazer 40 anos de formada em termos de contracepção. Há muitas e boas opções, mesmo para adolescente, porque se tenta passar uma pecha de que um adolescente é um completo irresponsável, incompetente e que não vai saber fazer, vai, a depender da qualidade da sua consulta e da sua instrução. Então, a maioria dos métodos é hormonal. A maioria. Nós estamos vendo aí as pílulas. Então, aqui as pílulas. Claro, lógico que não são esse número de pílulas, né? Que são compostas normalmente de estradiol e progesterona ou só de progesterona. O injetável, que também é hormonal, estradiol e progesterona ou só progesterona. O anel, que se chama nuvaring. O nuvaring é um anel que passa 21 dias dentro da vagina de estradiol e progesterona. como esse adesivo, esse grande band-aid de uso semanal. Um por semana que também é de estrógeno e progesterona. Os implantes que são só de progesterona e os dios que podem ser de cobre, que, aliás, eu nem coloquei aqui porque eu não gosto muito de dios de cobre em adolescente. E os dios medicados com progesterona. Nunca, nunca, nunca esquecer do grande artista da história que é a camisinha. Eu só coloquei a feminina aí. Primeiro, porque todo mundo já conhece a masculina. mas, segundo, porque muita gente tem curiosidade, porque nunca viu uma camisinha feminina. Mas eu sou obrigada a confessar a vocês que, no meio das minhas pacientes, eu não tive muita persuasão para conseguir. Eu não tenho boas respostas de uso, não, com camisinha. Não interessa que a camisinha não nos dê uma boa margem, uma excelente margem com a ação contraceptiva. Porque a camisinha masculina e a feminina podem ter uma margem de falha de 16%. A feminina até é um pouco mais do que isso. Mas, enfim, é o conceito de dupla proteção que o Ministério da Saúde faz tanta questão de dizer. É a única forma de prevenir DST. As pílulas, como eu já adiantei, são combinadas, não é? De estradiol e de progesterona. Normalmente, é etnioestradiol ou valeratoestradiol. E as progesteronas são as mais diversas, adequadas para se ter, além de menstruação previsível, um cabelo bonito, uma pele bonita, muito menos pelos, e elas ficam muito felizes com o uso, a um ponto de, às vezes, estarem até sem vida sexual e nem quererem parar. É lógico que, para ter adesão melhor à pílula, é preciso que a pílula seja de uso contínuo, mesmo que as do fim sejam de placebo, porque elas se enganam muito com essa história de dar pausa de quatro dias, de seis dias ou de sete dias. Então, que sejam emendadas uma caixa na outra, facilita muito, dá muito mais clareza. A pílula de progestogênio, exclusivo, são pílulas para aquelas meninas que não podem usar estradiol, muitas vezes, por trombofilias, situações que predispõem à trombose venosa. E a contracepção de emergência é uma dose mais maciça de levonogestrel, um comprimido em dose única ou um de 12 em 12 horas, que tem a ação de impedir a ovulação, mudar o muco cervical um pouco, tornando inóspito o espermatozoide. Essas são as ações principais, mas que não deve ser usado como método contraceptivo, não, porque isso não se pode ficar usando de uma forma constante toda vez que fizer um coito, tiver um coito suspeito. Ela vai impedir que se ovule, mas se já tiver havido a postura ovular, não vai adiantar nada, mas também não fará mal ao bebê, se houver um bebê. A margem de falha dela, para alguns autores, é de 50%, para outros, é de 88% de eficácia. Os injetáveis podem ser uma vez por mês, de estrógeno e progesterona, ou só de progesterona, e podem ser trimestrais. Esses são só de progesterona. Os transdérmicos, que é aquele grande band-aid que eu mostrei a vocês, que se chama hebra. O hebra também é de estrógeno e progesterona, se usa um por semana, durante três semanas, depois passa uma semana sem nada. E o intravaginal, que é o anel. O anel vaginal, que é de estrógeno e progesterona, passa 21 dias dentro da vagina, e depois disso é retirado, ela passa sete dias sem nada, e são extremamente práticos. E também meio caros. O implante subdérmico, que é o implanon, que dura três anos, embaixo da pele, e é só de progesterona, o dil que existe de cobre e de prata, mas que, na minha opinião, numa população adolescente, que já sangra bastante, que tem muita desmenorréa, talvez agrave os quadros, e principalmente o quadro de anemia, já que nós lidamos com muita adolescente anêmica, e o Dio, que faz questão de ser chamado de Cio, mas é um Dio medicado com progesterona, que é o Mirena, e mais recentemente o Cailina, que é um Dio que tem um pouquinho menor, e que tem um pouco menos de progesterona na fórmula, um pouco menos de levonogestrel. Nós somos os médicos, e elas não leem em bula. Então, é importante que a gente saliente que não são métodos inocentes. Existe o critério de elegibilidade, e o Implanon é um critério de elegibilidade 1, porque tem só progesterona, fica subdérmico, não há nenhuma crítica, até porque o procedimento é muito simples, então pode ser usado em adolescentes que tenham, bom, teoricamente, que tenham mais de 18 anos. Mas por que isso, apesar de tantas queixas que vocês estão vendo aí, infecção vaginal, cefala e acne, por que não há estudos nessa população antes de lançarem no comércio? Mas o que eu vejo da desistência do Implanon, que eles colocam aqui como em investigação, é o aumento de peso. Algumas pessoas referem ao aumento de peso. Eles não têm experiência, enfim, com meninas de menos de 18 anos, que antes de lançar no comércio, eles não investigaram isso. Na bula do Mirena, que elas não têm a obrigação de saber, mas vocês têm, tem aqui como uma queixa comum, um quadro comum, uma complicação, infecção do trato genital superior. Então, é importante a gente levar isso em consideração. Eles chamam de comum quando acontece pelo menos um caso em 10. Então, não é um número desprezível. O Cailina, que é a filhinha do Mirena, estão aí os quadros comuns de complicação. E, como comuns, temos infecção do trato genital superior. Talvez por isso, a FEBRAGIO, que é a nossa Federação Brasileira de Ginecologia, recomende que, se você vai precisar colocar um LARC, LARC é o método contraceptivo de longa duração, seja o implanon de 3 anos, ou seja o Mirena de 5 anos, Mirena ou Cailina, é preciso que você se identifique o responsável, que você está fazendo isso. Porque é um procedimento pouco perigoso, mas pode acontecer uma perfuração uterina, pode acontecer um hematoma na hora da inserção, é importante se identificar a mãe. E, assim, eu acho que é melhor a gente deixar as outras discussões abertas para depois, para dar a palavra já à nossa próxima colega. Muito obrigada, e continuo dizendo que estou à disposição, e que tem sido um prazer participar desse fórum. Doutora Silvana, nós agradecemos muito a sua palestra, foi, assim, bastante rica e esclarecedora para todos nós. Eu acho que o que eu acharia é só de chamar a atenção aqui, principalmente para as equipes da atenção primária, que nós temos no nosso estado de Pernambuco. Pelo menos todos os municípios têm a atenção primária, implantada, principalmente através das equipes de saúde da família. E aí, realmente, teve uma fala que me chamou a atenção, que é com relação à necessidade da gente preservar esse adolescente, tendo em vista que o nosso município, em Recife e aqui em Recife, que é a capital, é um município grande, é uma metrópole. Existe essa dificuldade, esse cuidado do adolescente, se conhece, se tem ali naquele ambiente, hospitalar tem alguém da comunidade que conhece os seus familiares, imagine isso, quando a gente pensa numa cidade do interior do estado, um município pequeno. Então, isso fica mais, esse risco fica aumentado. Então, eu compreendo a dificuldade dessas equipes. e também com relação a essas orientações, de saúde sexual, de saúde reprodutiva, dos métodos contraceptivos, que são fundamentais nessa organização da vida reprodutiva desses adolescentes. Até porque, como foi tão bem colocado, nem sempre a adolescente faz a opção de evitar uma gravidez. Às vezes, a gravidez é até desejada. Então, ter esse acesso, eu acho que essa coisa, há essa necessidade de uma relação de confiança do profissional de saúde e esse público. Eu acho que é fundamental. E também falar com relação à importância dessa rede de cuidados. E quando a gente fala de rede de cuidados para adolescente, aí a gente tem que pensar a família, o apoio da família e como é essa estrutura familiar. Será que é tão organizada do jeito que a gente deseja, que é para a gente, que é para os nossos clientes? Ou esse ambiente escolar? Esse ambiente, porque também fora o profissional de saúde, muitas vezes, o professor ou a professora é a pessoa de confiança daquele adolescente. É com ele que às vezes se abre contra algumas dificuldades que ele está passando, esses anseios, essa vontade, esse projeto de vida. Então, a importância da escola e da sociedade. É como eu coloquei logo no início, eu acho que quando a gente trabalha adolescente, a gente pensa no futuro, a gente pensa numa rede interativa para ter uma atenção, para realmente promover a atenção aos nossos adolescentes. E por isso que a gente colocou exatamente o próximo, que é o próximo tema, projeto de vida, importância da articulação em rede, que vem com a palestrante Silvia Renata Gomes Remílio Souza, que é enfermeira, especialista em gestão de políticas de saúde, mestra em epiatria e atualmente está como gerente da Sexta Regional de Saúde de Pernambuco. Bem-vinda, doutora Renata. Boa tarde, boa tarde a todos. Agradecer, Marta, o convite de estar aqui nessa tarde falando do que faz meu coração cantar, que é falar sobre a questão da adolescência. Agradeço muito e principalmente por estar fazendo parte desse fórum na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho das minhas histórias, não é tanto quanto doutora Silvânia, ou Silvana, Fittipaldi, a questão do tempo, da experiência que ela tem. Assim como adolescência, eu sou novinha na questão das questões do adolescente, mas estou nesse período aí iniciando minha jornada como enfermeira que sou. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de vida e a importância dessa articulação em rede. e aí a gente sabe quando a gente vai falar de adolescente e a gente vai falar de projeto de vida, surgem alguns questionamentos com relação a adolescente. Qual é o papel desse adolescente muitas vezes que ele vê? Qual o papel dele no mundo? Quem eu quero ser quando crescer? Muitas vezes essa pergunta que fazem tanto quando a gente ainda está na infância. O que é que você vai ser quando crescer? E quem eu sou? que muitas vezes nas nossas crenças nas nossas convivências no nosso lar familiar as pessoas vão nos rotulando você é tinda você é magra você é gorda você é lesa alguns rótulos eles vão sendo criados ao longo da nossa história. E aí eu venho convidar a todos para a gente fazer um pouquinho uma viagem com relação quando a gente vai falar um pouco da questão da perspectiva do projeto de vida. Assim como essa menina está aí em uma janela de avião então eu espero que todos que estão aqui presentes estejam assim despertos e curiosos para fazer essa viagem nessa tarde de hoje para conhecer um pouquinho desse universo da questão da adolescência. Eu compartilho com vocês aqui essa foto isso é minha mãe isso sou eu então a proposta é que a gente possa fazer uma viagem e assim despertar cheia de curiosidades em vocês essa perspectiva e esse momento que vai ser desfrutado então essa sou eu e minha mãe minha mãe foi me pariu aos 15 anos de idade e eu sou enfermeira fiz meu mestrado em hebiatria eu sou mãe de duas filhas adolescentes uma de 17 anos e outra de 15 anos e falar dessa temática com relação a gravidez na adolescência perpassa mais do que tudo a questão da minha história eu que nasci vivi cresci em cidade interior como bem Marta estava colocando essas questões de onde a gente vive também sou professora estou atuando na gerência da sexta GERES e eu me interessei muito por essa temática porque foi um dos temas da minha dissertação de mestrado e a adolescência eu fui instigada a estudar tudo isso e aí assim quando eu fui estudar a parte da questão da gravidez na adolescência eu revisitei a minha história que é a minha história de vida filha de mãe adolescente e eu precisei ressignificar muitas das situações para poder dar encaminhamento à minha pesquisa e também quando eu fui fazer o meu mestrado me despertou a curiosidade de como enfermeira não só saber de temas de temáticas com relação à questão de saúde mas envolver um pouco da história de estudar a questão da história de vida das pessoas então vamos começar a fazer essa viagem eu trago aqui para vocês uma questão de uma breve história da questão da adolescência que a gente sabe que esse conceito de adolescente ele é novo então é uma questão recentemente essa construção histórica Paiva que é um estudioso ele diz que essa construção com desculpa a construção histórica do conceito da adolescência é importante para a gente compreender a partir do momento qual os atravessamentos interdisciplinares passaram a incluir essa temática com relação à definição da adolescência não vou conceituar aqui o que é adolescente o que é adolescência o que é esse tempo porque doutora Silvânia já fez isso muito bem então uma das principais tarefas nossas quando a gente vai estudar a questão da história é não permitir que a humanidade ela esqueça as suas origens então esse termo adolescente ele é moderno e aí a gente sabe que a infância e a adolescência ela ganhou um novo status então durante anos as crianças foram somente crianças como bem doutora Silvânia colocou também então eram filhos de pais que faltava afeto que faltava carinho que faltava atenção as famílias elas também eram constituídas por maior número de filhos diferente do que a gente hoje acompanha e a que a gente vê na nossa sociedade mais atual e nesse momento presente pretende-se reconhecer esse papel do adolescente um papel de protagonista e sua condição como cidadãos de direitos e deveres então a gente fala muito quando a gente estuda a questão da adolescência a questão do protagonismo juvenil então de fato quando eu fui estudar a questão eu estudei a questão do comportamento sexual de adolescentes grávidas tive o privilégio de fazer a minha pesquisa aqui em Arco Verde e aí nem sempre como foi falado já aqui a questão da gravidez na adolescência ela é vista como uma questão não positiva então de fato às vezes o projeto de vida da adolescente é engravidar então ela tinha o projeto de vida dela ser mãe então por isso Del Priore que é um grande instituioso ele esclarece que resgatar o passado da infância brasileira significa primeiramente dar voz aos documentos históricos ao que a gente já tem instituído uma vez que é pela voz de médicos professores padres educadores legisladores que obtemos essas informações sobre a infância no passado e essa fala ela obriga contudo o historiador a fazer uma crítica e uma interpretação de como o adulto ele retrata esse estereótipo da criança ideal por muitas vezes a questão da adolescência o adolescente ele foi visto como um adulto em miniatura e então é preciso que a gente compreenda que o adolescente é uma pessoa e que a adolescência é um conceito então por isso que a gente precisa entender tem um livro super interessante de um autor que é Daniel Siegel que ele é o livro do cérebro dos adolescentes que ele fala nesse livro que o desenvolvimento do cérebro do adolescente ele está afetando a questão do seu comportamento e essas relações do adolescente ele explora como maneiras interessantes para a gente passar a compreender e isso também essa leitura desse livro ele pode ajudar muitos pais a fazerem desse período incrível que é essa transição da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta como um crescimento de mudança como algumas experiências que ele pode deixar os seus filhos menos solitários e menos angustiantes e quando a gente vem falar dessa questão da temática da gravidez na adolescência nesse fórum a gente precisa entender que certa situação a gestação ela exatamente ela não é um problema e às vezes ela é uma questão de uma solução para um problema anterior então com relação ao adolescente eu acho que a gente vivencia diariamente algumas questões de notícias são várias notícias que envolvem a questão do comportamento do adolescente como a doutora Silvana já colocou e que isso consequentemente os levam a questão da morbidade mortalidade e essas notícias elas muitas vezes retratam que muitas dessas condutas de risco na vida desses adolescentes existem vários estudos já aqui no Rio de Janeiro no Ceará em São Paulo em Pernambuco na Paraíba então esses estudos eles trazem que essas questões da situação de vulnerabilidade e risco quando o adolescente ele está inserido é onde ele mora com quem ele convive é uma soma de fatores que os levam a essas situações então vejamos aqui várias notícias adolescentes e jovens são mortos a tiro em Caruaru adolescentes são pegos no flagra a roubar motorista de aplicativo em BH isso bem no início da pandemia Pernambuco registra morte de adolescente de 15 anos no estado por mortes e vai evitar e vai a 30 óbitos aí vem 84% dos adolescentes no Brasil não fazem atividade física suficiente então isso eu trouxe só algumas notícias que nós visualizamos diariamente seja nas redes sociais na televisão e aqui a gente sabe que tem impacto diretamente na vida desses adolescentes e aí como a gente vai olhar e falar do adolescente a gente não pode dissociá-lo da sua história eles são seres assim como nós passamos por essa fase socialmente e historicamente construídos um gênero com relação ao sexo eles pertencem a uma raça e a uma etnia é uma geração a geração X, Y, Z Baby Bull então são várias questões que perpassam a história do adolescente que a gente precisa começar a ampliar e ajudar eles a construírem uma visão positiva do futuro dele estimular eles a batalhar por esse futuro então a posição social onde ele está no mundo a classe social dele tem implicação de como ele vai visualizar a questão do seu futuro o que é que ele visualiza para o seu projeto de vida aí é só trazer que muitas vezes são as questões que os adolescentes trazem quem é você o que é que você faz são vários questionamentos que surgem que a gente sabe que está tudo imbuído nessa questão da sua história do contexto onde ele está inserido tem uma música que eu gosto muito que eu não sei se todos conhecem que é a música Não Vou Me Adaptar que é de Arnaldo Antunes e aí ele fala que eu não caibo mais nas roupas que eu cabia eu não encho mais a minha casa de alegria os anos se passaram enquanto eu dormia e quem eu queria bem me esquecia será que eu falei o que ninguém ouvia será que eu escutei o que ninguém dizia eu não vou me adaptar não vou me adaptar eu não tenho mais a cara que eu tinha no espelho essa cara já não é minha é que quando eu me toquei eu achei tão estranho a minha barba estava deste tamanho será que eu falei o que ninguém ouvia será que eu escutei o que ninguém dizia eu não vou me adaptar me adaptar eu não vou me adaptar então muitas vezes são essas as situações que nesse período que a gente sabe depois vocês tenham curiosidade escutem essa música de Arnaldo Antunes e façam né uma análise de todo esse período desse momento dessa transição dessa passagem da infância para adolescente e da adolescência para a vida adulta muitas vezes a gente se enxerga como adolescente todos que fomos né então ou alguns adolescentes que estejam nesse momento aqui nos assistindo e aí eu gosto muito de começar como enfermeira a fazer uma pergunta né aos que estão presentes que fazem parte desse processo da rede de atenção primária o que é que a gente precisa fazer para ser implementado na atenção básica no seu município ou ainda no nosso estado né para que as políticas públicas entre elas as voltadas à saúde do adolescente elas estejam articuladas em rede então a gente precisa como profissional né de saúde pensar muitas vezes como eu digo precisamos pensar além da caixa né se pensar fora da caixa e aí a gente sabe que enquanto profissionais de saúde que somos né e considerando que a atenção primária ela é a nossa porta de entrada do sistema de saúde o Ministério da Saúde né ele lança algumas questões com relação começa a lançar algumas algumas edições né várias publicações que eles falam sobre a questão do atendimento adolescente né doutora Silvana trouxe aí a questão do marco legal como é que está se respaldando na questão do código de ética na constituição no estatuto da criança e do adolescente mas a gente sabe que falar e fazer isso não é uma tarefa simples né como bem ela fez na sua apresentação eu considero também que trabalhar com adolescente é uma missão apaixonante né e aí a gente vê ela falando da sua experiência dos seus 40 anos com essa fala toda entusiasta né dessa sua experiência ao longo desses anos trabalhando com adolescente e é necessário que nós né profissionais que atuamos na atenção básica também entendemos que a gente precisa ter um entendimento global com relação aos múltiplos aspectos né que vão ser levados em conta com relação ao meio que circunda o contexto familiar e a questão dos recursos que dispõem também para enfrentar essa situação com relação a adolescente né então o ministério diz que é de competência da rede da atenção básica especialmente da estratégia de saúde da família participar e ou desenvolver ações de promoção de saúde nos territórios articulando e potencializando os diversos espaços e equipamentos comunitários especialmente a escola e aí a gente sabe que a gente tem também uma ferramenta dentro da atenção básica que é o programa de saúde na escola né então essa questão dessas ações elas não podem ser apenas voltadas para a questão da promoção da saúde né então a gente precisa entender que esses adolescentes eles são sujeitos coletivos e a gente precisa desenvolver neles uma autonomia uma participação conjunta para a questão da construção de ambientes cuidados saudáveis então para a gente começar a atender adolescente a gente precisa começar a entender algumas questões né algumas condições básicas primeiro a gente vai ter que gostar de adolescente né a gente não vai querer ter nenhuma discriminação com esse público a gente vai precisar ter conhecimento e estar atento às emoções a questão da postura ética não julgar e não ser preconceituoso ter uma disponibilidade e uma acolhida sempre de forma cordial e empática precisamos ter a questão da garantia da confidência e sigilo que isso já foi trago né na questão da perspectiva legal esse entendimento global né um interesse um tempo uma experiência profissional e tem que ter uma compreensão com amor e respeito a adolescente por isso que eu disse que quando eu fui estudar a questão da concepção do meu mestrado da gravidez na adolescência os conteúdos o que eu já tinha aprendido enquanto enfermeira não foram suficientes foi quando eu fui fazer uma formação em team coach né que é coach para adolescente e aí eu fui foi quando eu fui ampliando essa minha visão de como fazer esse atendimento aos adolescentes até porque eu ia fazer entrevista individualizada né no meu processo de pesquisa e eu precisava ter melhor compreendido essas questões e aí quando a gente fala também quanto profissional né dessa linha de cuidado na atenção integral à saúde do adolescente o primeiro instrumento que foi lançado pelo ministério né a ser trabalhado foi a caderneta de saúde do adolescente que iniciou uma publicação em 2009 e que atualmente elas estão em fase né de reformulação de reedição né para ser reeditada e a gente sabe que eles também nesse momento desse lançamento dessa caderneta eles reforçavam a questão da importância de estabelecer um vínculo de confiança né entre a equipe da saúde o adolescente e a sua família né então muitas vezes a gente sabe eu já fui enfermeira de unidade de saúde da família também e eu lembro muito bem que quando a gente descobriu uma questão de uma gravidez na adolescência não eram os pais muitas vezes que traziam essa adolescente para iniciar o pré-natal muitas vezes ela confidencializava a situação inicialmente ao agente comunitário de saúde né às vezes é um professor e aí a gente sabe que essa construção desse vínculo dessa relação de confiança ela precisa ser estabelecida pela equipe de saúde não só pelo enfermeiro mas pelos demais profissionais né que compõem a equipe de saúde da família e aí quando a gente fala na questão da atenção à saúde dos adolescentes sabemos que a gente vai precisar ter ética né o respeito com relação à liberdade né que deve existir né com relação entre os profissionais de saúde e os adolescentes o sigilo né sempre está dando a garantia de que as informações no atendimento elas não serão responsáveis aos seus pais responsáveis né mediante toda aquela questão da notificação da forma legal a questão da privacidade né que ele tem o direito de ser atendido sozinho caso deseje né naquela facetária que já está preconizada e aí a autonomia dele né que eles devem ser vistos como sujeitos capazes de fazer as suas escolhas saudáveis e responsáveis onde muitas vezes a gente sabe que eles fazem essas escolhas dentro dos serviços por algumas questões do seu convívio do seu ambiente eu lembro muito bem que quando eu perguntava a questão do início da atividade sexual as adolescentes na minha pesquisa elas diziam não é porque minha prima fez e disse que era bom é porque na minha família é tudo assim e aí muitas vezes a gente sabe que essas questões elas são né nessa questão de ser aceita no grupo e também toda Silvana fez uma fala com relação a isso né pra essa questão dela se sentir pertencente àquele grupo né e aí nada mais do que um acolhimento e uma escuta qualificada né que esclareça que oriente que pergunte e discuta que não julgue e que oriente ele sempre com relação à importância da saúde do adolescente e aí tem um fluxograma né em um instrumento do Ministério da Saúde que é as orientações básicas de atenção integral à saúde do adolescente para as escolas e unidades básicas de saúde da família né que tem esse fluxograma bem rapidinho e bem simplificado dentro da perspectiva de atendimento aos adolescentes na atenção básica que ele fala que primeiro eles precisam ter acesso ao UBS né porque muitas vezes esse adolescente ele está lá em escola de tempo integral e ele não é aquela pessoa que vem frequentemente ele às vezes procura quando está tendo a campanha de vacina para o adolescente né então ele muitas vezes quem procura é a família e aí uma das coisas que a gente vê em alguns estudos que o setor mais procurado é a questão do odontólogo dentro da equipe de saúde né porque muitas vezes é alguma queixa ou alguns que são encaminhados pela vara da infância e da juventude né ou por alguma outra entidade o conselho tutelar né ou a própria escola às vezes a escola está dentro de um território o aluno passa mal e eles levam para a UBS e aí dentro desse acolhimento a gente vai ter que repensar a questão de como a gente vai fazer esse acolhimento dentro da unidade em que ambiente respeitando sempre ele com privacidade com sigilo né informando todas as situações que podem estar né diante da situação que ele vai trazer e a gente muitas vezes vai ter que participar para a família né então participar e desenvolver essas ações dentro do território é super importante para as equipes né para as pessoas que trabalham nas equipes de saúde da família e aí muitas vezes vão ser necessários alguns encaminhamentos né como toda a gente estava dizendo em Recife né ela participou desse ambulatório durante muitos anos e aí vai precisar se chegar a alguns acordos né de acordo com a necessidade a consulta médica com o clínico com o pediatra com o ginecologista com a saúde bucal com o atendimento de enfermagem vacina farmácia com a questão do às vezes do CTA-Cos né a questão dos medicamentos dos preservativos e aí a gente sabe que a gente vai ter que já aqui começar nos articularmos e trabalharmos em rede e muitas vezes saindo até das perspectivas de dentro da própria unidade alguns encaminhamentos serão necessários e para a construção do projeto terapeuta singular também que a gente tem o NASF não existe mais mas nós temos vários profissionais da equipe multiprofissional que podem estar interagindo que podem estar fazendo essa oferta dentro do território trabalhando com grupo de adolescente buscando outras redes né intersetorial de proteção de direitos da criança e do adolescente e aqui tem vários documentos né que a gente eu trouxe aqui reunir só alguns né que são alguns instrumentos algumas publicações que podem estar respaldando tanto o adolescente como a questão do profissional de saúde quanto a família além de vários cursos que a gente sabe que existe para profissionais de saúde gestores pela plataforma ONASUS né e outros acessos e outros meios de comunicação que nós podemos estar sempre nos atualizando com relação a trabalhar a questão da perspectiva da saúde do adolescente e aí a gente vem falar um pouquinho sobre a questão de fato né das tarefas da adolescência a gente sabe que é uma fase para que eles têm para tomar grandes decisões e é muito importante nessa fase nós estimularmos os jovens a passarem fora da caixa e a gente sabe que as tarefas da adolescência ele vai ter que assumir um novo corpo tem as alterações cerebrais tem a questão da instabilidade emocional tem a questão de assumir os valores e seus estilos de vida a questão da escolha profissional e a questão da independência econômica muitas vezes quando ele termina o ensino médio né então ele fica naquela perspectiva o que é que eu vou fazer agora não vou mais para o colégio e aí ele começa a gente começa a pensar e querer articular algo para essa questão dos adolescentes que garantam os seus direitos né então vamos ampliar aqui um pouquinho o nosso olhar com relação de como a gente pode começar a fazer ampliação né dessa articulação em rede a OMS né em 2015 ela recomendou fez uma recomendação que os adolescentes né a gente precisa trabalhar com eles a questão da promoção da saúde e o protagonismo juvenil também precisamos estar organizados nos nossos serviços de saúde sempre pensando na integralidade né ações de trabalho articulado entre as políticas econômicas e sociais e enxergando esse adolescente como ser biopsicossocial então essa organização dessas práticas profissionais né e dessas políticas públicas voltadas para o enfrentamento desses determinantes sociais de saúde do contexto de onde esse adolescente que podem trazer vulnerabilidade e onde ele está inserido precisamos agora mais do que nunca de diversos atores para que possamos fazer a questão da articulação intersetorial né entre redes para que possamos garantir os direitos desses adolescentes e aí aqui tem algum exemplo né quais são os sistemas de garantia de direito da criança e do adolescente e qual é o nosso desafio né enquanto profissional de saúde de trabalhar essa rede então a gente sabe que tem CREAS CREAS né não sei se tem alguém aqui dos equipamentos da assistência social que estão nos assistindo conselho municipal da criança e do adolescente ministério público conselho tutelar juizado da infância e da juventude a polícia civil e militar os CAPS as defensorias a secretaria municipal de educação a política de reiseção de contraturno escolar o programa de orientação de pais quer dizer nós temos vários equipamentos né vários serviços que podemos estar fazendo essa integração e buscando fazer essa articulação inclusive nós temos recursos né públicos nos municípios né na rede de atenção básica na rede de assistência social e na rede de educação que é pra gente trabalhar a questão da proteção integral a esses adolescentes e aí aqui eu venho fazer uma fala de quais são as dores eu falo as dores entre aspas do adolescente porque são situações vividas por eles e que na maioria das vezes eles passam por essa situação em silêncio eles não tem com quem compartilhar e é importante que nós estejamos atentos sejamos empáticos sejamos gentis e não julgar e acolher essas suas questões que são muitas vezes passadas e eles passam a sentir e a sofrer sozinhos então a questão de achar esse seu posicionamento no mundo quem eu sou o que eu vim fazer o que eu vou fazer essa questão de sentir-se constantemente inadequado e julgado porque ele passa a adquirir quando ele pertence a um grupo de adolescente então as vezes vão rotulando ele vai criando aqueles rótulos de como ele é visto dentro daquele grupo e ele passa muitas vezes a ser julgado ele tem um amigo e lidar com essa relação onde a gente vê a questão dos bullies que a gente tanto sabe de que ainda acontece a questão do início dos relacionamentos afetivos lidar com as mudanças e com seu desenvolvimento físico muitas vezes isso não é aceito por conta dos padrões da questão da globalização da rotulização que existe na mídia então a mulher ela tem que ter o cabelo liso ela tem que ser loura ela tem que ter um corpo sarado e aí são essas questões que ele vai vivenciando e que muitas vezes isso ele vai trazendo para ele como uma situação que não é bem confortável lidar com sua aparência física e lidar com as pressões escolares eu trouxe esses principais relatos aqui baseados em conversas com team coaches com outros team coaches que fazem atendimento individual com professores com alguns artigos que existem com pais com pais que também sou também sou mãe de adolescente e com vários líderes religiosos e aí a questão de médicos também que como ela bem trouxe aqui a perspectiva do que é que se escuta dentro desses ambulatórios o que é que se escuta dentro desses consultórios então a gente vai precisar nesse momento fazer algumas perguntas para nós mesmos então como é que nós podemos ajudar um jovem a ter uma adolescência cheia de vida quando a gente quer trazer a perspectiva de um projeto de vida como podemos incentivá-los a vivenciar essa fase com vontade para viver o presente e com esperança para trilhar o futuro então quando a gente fala em projeto de vida a gente sabe que o projeto de vida ele traz um conjunto de reflexões e de várias estratégias que existem hoje já de várias experiências que são baseadas nos desejos nas necessidades e nas expectativas desses adolescentes mais do que falar de saúde a gente vai precisar desenvolver as habilidades socioemocionais e quando a gente sabe quando isso bem desenvolvido de uma forma que desperta nesses adolescentes uma visão positiva desse futuro a gente sabe que isso vai agregar muito à vida dos adolescentes então tem algumas questões que são muito trabalhadas na questão dos projetos de vida o autoconhecimento dele saber quem é e se aceitar a sua identidade própria a ele construir a identidade própria e não baseado no que o outro é no que o grupo é a conexão do cotidiano dele com a vida dele com as transformações de mundo com tudo que está acontecendo nessa globalização aí a gente sabe que a pandemia também os privou de muitas situações nesse momento disso que a gente está vivendo nesse momento atual o planejamento dessas escolhas deles tanto as profissionais e as pessoais que muitas vezes os pais dizem o que ele vai ser quando crescer ou vai criando nele aquela crença que ele vai ser o enfrentamento das perdas impostas pelo crescimento que muitas vezes a gente sabe que a gente vai ter que adquirir alguns hábitos e algumas responsabilidades com relação a isso e a descoberta do seu propósito de vida quem sou eu e o que é que eu estou fazendo aqui e aí eu trouxe algumas ideias aqui dentro do que eu já convivi do que eu já li de alguns relatos de alguns artigos de algumas experiências que a gente sabe que são bastante exitosas com relação a isso eu trouxe algumas opções só várias escolas do Brasil é que vocês sabem que com essa reforma do ensino ele tem que trabalhar na perspectiva da BNCC há a perspectiva de trabalhar a questão de alguns itinerários trazer algumas temáticas diferentes tem várias propostas no Instituto Ayrton Senna quem não conhece depois procure ver que eles trabalham lá também com a perspectiva de projeto de vida escolas escolas no Rio de Janeiro escolas em Belo Horizonte escolas em São Paulo também já trabalham muito nessa perspectiva e tem experiência também de outros países em Londres na Inglaterra eles trabalham tem um trabalho bem interessante que eu vi na Índia que eles trabalham que é o projeto vovó nas nuvens que é como se fossem as vozes que fizessem acolhida aquele grupo de alunos que se reúnem e aqueles grupos de alunos eles vão conversar com essas vovóis sobre a questão das suas experiências de vida aquela fase do aconselhamento tem também alguns trabalhos desenvolvidos na Tailândia e eu coloquei aqui uma foto que é o Núcleo de Cidadania de Adolescentes que eu não sei se todos conhecem que ele é chamado de NUCA é uma ferramenta dentro da Secretaria de Assistência Social onde a gente pode estar trabalhando com esses adolescentes esses grupos de adolescentes e aí normalmente são os municípios que tem o prefeito que o prefeito faz adesão ao prefeito amigo da criança então existem esses grupos onde você precisa enquanto profissional de saúde sair de dentro da unidade básica e procurar e saber onde é que os adolescentes eles passam mais tempo então eles passam mais tempo aonde dentro da escola e agora dentro da perspectiva da Secretaria de Assistência Social existe um grupo de adolescentes que também se reúne dentro desse núcleo desse NUCA que é conhecida como NUCA e a família é onde começa tudo a questão da nossa construção da nossa história de vida e o cotitório que isso é para os team coaches que é como a gente denomina os consultórios de atendimento individuais aos adolescentes quando eles vão fazer o processo individual de coaching e aí eu trouxe aqui um pouquinho para vocês conhecerem que é um método o Grow Coach foi esse que eu fiz uma formação ele teve início lá em 2013 ele foi um método desenvolvido para os idealizadores que moram em Belo Horizonte Sabrina e Flávio meio escrita e também que eles são pertencentes ao Horizonte Coach e tem Márcia Belmiro também que ela é do Instituto de Infância e Juventude que é do Rio de Janeiro e essa metodologia cada vez mais ela vem fazendo com que adolescentes eles tenham resultado e tenham uma satisfação em sua rotina nas suas relações quer seja na família quer seja na escola quer seja no seu grupo e também com excelentes resultados em seus estudos então essa questão desse método ele já tem experiência com resultados com atendimento a mais de 2 mil adolescentes que sejam em processos individuais ou em grandes escolas porque existem dois métodos dentro desse processo do método do Grow Coach que esse é o método formal que é estruturado com 10 sessões com ferramentas com técnicas específicas isso dentro na perspectiva individual ou dentro do contexto escolar e essas 10 sessões elas normalmente são voltadas para um aumento do desempenho acadêmico que considera-se que 84% dos adolescentes eles não estudam porque gostam estudam por obrigação alguns estudos retratam isso e aí tem um outro método que é o método informal que é um método que foi esse mais que eu procurei para poder me capacitar que é capacita professor capacita profissionais aquelas pessoas que tem a intenção e interesse ou que já trabalham com adolescente com pais com parentes com cuidadores com coordenadores de escolas e esse método também ele tem sido utilizado em grandes escolas do Brasil então tem várias experiências em Belo Horizonte que eles trabalham com cinco grandes escolas dentro do município de Belo Horizonte eles fazem esses atendimentos e esses atendimentos lá que sejam individuais ou que sejam no contexto escolar eles têm se mostrado assim bastante eficaz e eles promovem mudanças efetivas em seus comportamentos e ajuda muitas vezes nessas fases o adolescente a encontrar esse período de maior equilíbrio então é uma formação que é chamada de Team Coach é uma formação de mais de 300 horas e que é bem interessante que no nosso contexto eu acho que muitas pessoas não sei se já ouviram falar pelo menos aqui em Pernambuco na época que eu estava na minha formação não existia ninguém a não ser eu que estava fazendo esse curso porque eles têm lá o mapeamento das pessoas que estavam fazendo essa formação do Team Coach e aqui eu trago nessa perspectiva agradecendo já a vocês que eu acho que a gente precisa desde cedo começar a planejar a vida que é algo útil que é algo que pode ser muito útil para o futuro está aqui uma foto minha que foi um momento vivenciado e experienciado que participei da questão do diagnóstico da situação das crianças e adolescentes daqui no município de Arco Verde para a construção do plano decenal da infância e da adolescência e esses são os meninos daqui e a articuladora do selo com outras pessoas do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e esses meninos eles fazem parte do NUCA então aqui foi uma participação e eu sempre participo das semanas do bebê dessas construções e tenho aprendido muito na minha vida e adoro participar desses momentos dessa articulação em rede quando a gente vai trabalhar nessa perspectiva do adolescente e essas aqui são as minhas adolescentes quero agradecer a todos pela atenção espero ter correspondido e aqui são meus tesouros minhas duas adolescentes Gabriela e Giovana e que a gente vai todos os dias tentando eu tento melhorar a minha versão mãe que melhorei muito quando fiz esse processo de formação para que elas possam crescer na sua perspectiva nos seus projetos dividem e que elas possam ser felizes agradeço a atenção de todos estou à disposição e muito feliz por estar participando aqui com todos obrigada obrigada Renata muito boa muito rica a sua palestra também acho que estamos aprendendo muito aqui hoje nessa tarde de hoje com essas experiências que até agora foram colocadas e você traz para a gente essa abordagem da importância do protagonismo e também da importância de rede dessa estruturação da rede do cuidado e aí dando continuidade Domitila e Adriana elas vão trazer para a gente um pouco da importância do programa Saúde na Escola com o tema promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva no contexto escolar e a gente pôde observar até agora a importância da gente abordar esses temas temas que são extremamente delicados e que para algumas pessoas é tão difícil e tão sofrido de compreender então Domitila Almeida de Andrade que é psicóloga sanitarista mestre em saúde pública e Adriana Lobo Jucar terapeuta ocupacional do NASF e Capes AD do Recife mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz elas também trazem essa experiência complementando aqui para a gente na abordagem do tema saúde adolescente importância de rede e por que que a gente está vindo esse está fazendo esse fórum aqui hoje sejam bem-vindos Oi gente boa tarde queria primeiro agradecer o convite agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês e parabenizar também o evento acho que um evento como esse é sempre bem-vindo necessário para a gente estar estabelecendo diálogos fazendo trocas e refletindo junto sobre os desafios e as possibilidades que a gente tem na nossa atuação no campo da saúde e na construção desses processos de cuidado de forma mais intersetorial e aí eu e a Adriana vamos dividir o nosso tempo então as apresentações vão ser mais curtinhas nós dois ficamos aí com essa missão de dialogar e refletir um pouco sobre a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva no contexto escolar como já foi apresentado hoje eu estou na coordenação do programa saúde na escola no município do Recife e aí então vou falar um pouco desse lugar dessa experiência a partir do programa saúde na escola e aí uma das coisas que eu acho que é importante a gente pensar é sobre o que é esse programa sobre o surgimento do programa e a necessidade da gente ter um programa como é o programa saúde na escola para aí a gente ir depois se direcionando a pensar onde é que entra a discussão da saúde sexual reprodutiva e esse cuidado e esse olhar para os adolescentes a partir da experiência do programa então inicialmente o programa saúde na escola ou PSE como a gente chama ele e a maioria já deve ter tido contato é uma política nacional intersetorial que foi instituída lá em 2007 por um decreto presidencial e ele é uma estratégia de integração entre saúde e educação para o desenvolvimento de cidadania e qualificação das políticas públicas brasileiras e aí uma das coisas que eu acho que deixa eu passar logo para os objetivos do programa e publicar algo para trazer mais umas reflexões sobre o surgimento do programa porque ele surge e a importância dele o objetivo então do programa é contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica no Brasil e aí para isso com esse objetivo ele vai então ele vai fortalecer ações que integram as áreas de saúde e educação no enfrentamento às vulnerabilidades numa perspectiva também visando ampliar o acesso aos serviços de saúde e apoiar o processo formativo também de profissionais de saúde e educação então a gente vai no programa visar trabalhar de forma o mais intersetorial possível no processo de corresponsabilização visando então essa integralidade esse desenvolvimento integral e para isso se entende que a gente precisa ampliar acesso aos serviços de saúde e a própria compreensão do que é saúde e apoiar também os processos formativos dos profissionais de saúde e educação para cuidar do público alvo do programa que são os estudantes da rede pública de ensino e aí então o público alvo do programa são os escolares são os escolares que estão na rede pública de ensino na educação básica tanto nas escolas quanto nas creches conveniadas e aí o público vai desde crianças de creche crianças que estão ali no beçário que estão no início da vida até o EJA passando aí pelos nossos adolescentes que hoje são o tema central das nossas reflexões além disso o programa entende que é importante também estar trabalhando com os responsáveis dos educandos e já foi dito nos momentos anteriores quando a gente está trabalhando com criança e adolescente a gente é importante é necessário a gente está pensando como integrar como trazer os pais como trazer os responsáveis desses adolescentes para junto para pensar esse cuidado de forma mais ampla nos seus diferentes aspectos e também os profissionais da educação e os profissionais de saúde e aí os profissionais de saúde no programa são os profissionais da atenção primária à saúde dos municípios e aí acho que é importante a gente pensar de qual é a relevância desse programa porque que ele surge a princípio a política nacional de atenção básica ela já coloca como atribuição do programa saúde na família da estratégia de saúde da família hoje está atuando no território está atuando com os diferentes ciclos de vida e está atuando com os equipamentos no território então a estratégia de saúde da família já tem enquanto atribuição está desenvolvendo ações junto às escolas junto a enfim a usar vários equipamentos que que constroem que estão que atravessam a realidade do território que que está dado lá e as escolas elas também têm pela lei diretriz e bases a responsabilidade de estar trabalhando os temas de saúde de estar trabalhando temas de cidadania e de estar pensando a formação desses escolares não apenas em um âmbito técnico não apenas para o mercado de trabalho mas para estarem se formando cidadãos e para estarem é é para estarem construindo habilidades inclusive para para poder fazer opções de cuidado e reflexões sobre a saúde só que a gente sabe que esse é um grande desafio né a atenção básica ela tem uma grande sobrecarga de trabalho e as escolas os professores profissionais da educação também tem uma quantidade de trabalho significativa e esse encontro ele ainda é um desafio e quando a gente olha para a atenção básica quando a gente pensa aí no cuidado desses adolescentes e dessas crianças a gente entende que o nosso alcance é limitado também de chegar a esse público de poder abrir espaços de poder estabelecer um diálogo e ofertar então o cuidado mais integral a esses adolescentes e aí pensando da saúde que é de onde eu venho que é de onde eu sou e aí enfim às vezes é mais fácil a gente parar para refletir desse lugar que a gente que a gente ocupa né eu acho que um grande desafio que a gente tem ainda hoje enquanto saúde é como estabelecer esse diálogo com os adolescentes é como trazer para junto esses adolescentes e como então ofertar esse cuidado integral para esses adolescentes uma vez que a gente ainda tem na nossa forma de organizar o funcionamento da atenção básica e diante das demandas e da sobrecarga uma forma de funcionar ainda muito voltada para resolver os agravos para resolver os problemas para resolver e lidar com situações de saúde mais urgentes por assim dizer e termina que a prevenção e a promoção à saúde que são essenciais no processo de trabalho da atenção básica principalmente se a gente pensa na educação e saúde ela ainda é um desafio muito grande ela ainda é algo que a gente vem buscando estratégias de como fazer acontecer e aí o programa saúde na escola então ele vem na tentativa de ampliar e de buscar novas ferramentas de trabalhar a educação e saúde de trabalhar esse cuidado com crianças e adolescentes e aí como já foi colocado inclusive o Renata da gente e buscar esses adolescentes onde eles estão já que hoje dentro da unidade de saúde a gente não consegue ofertar espaços não consegue ofertar nada que seja de interesse de um grupo que na nossa sociedade é entendido inclusive como um grupo que tem saúde como um grupo que tem que enfim que está construindo toda uma vida ainda pela frente que é sinônimo desse lugar de saúde então se a unidade de saúde ela é compreendida como espaço da doença como espaço que eu busco somente a reabilitação para um problema de saúde nessa lógica simples não seria o espaço mais convidativo para esse público e aí o programa saúde na escola então vai instigar e vai cutucar a estratégia de saúde da família e as escolas de pensar a forma de estar estabelecendo diálogos com esses adolescentes e estar pensando como é que a gente pode então oferecer uma melhor atenção e um melhor cuidado desses adolescentes entendendo eles inclusive como protagonistas nesse processo mas enfim vamos lá que senão eu vou ultrapassar muito meu tempo e aí quando a gente pensa inclusive em como desenvolver essas ações em como a saúde vai lá para dentro da escola ou para dentro da comunidade para onde a gente tem os adolescentes onde os adolescentes vivem os lugares que os adolescentes frequentam o programa propõe que as ações sejam planejadas de forma intersetorial então que o planejamento não seja feito isoladamente só pela saúde ou só pela educação mas que isso aconteça de forma compartilhada que quando a gente for fazer esse planejamento é necessário a gente olhar para o contexto escolar e para o território e para o contexto social onde essa escola e essa unidade estão inseridos que a gente faça um diagnóstico local em saúde do escolar então qual é a situação de saúde que a gente tem nesse território desses adolescentes dessas crianças e pense também sobre a capacidade de pôr em prática a capacidade operativa que a saúde tem que a educação tem de fazer com que essas ações aconteçam e aí o programa ele vai estar organizado nessas 12 ações que é combate ao Aedes o estímulo a promoção de práticas corporais atividade física e lazer prevenção do uso abusivo de álcool e drogas promoção de cultura de paz prevenção de violência e acidentes identificação de educandos com possíveis sinais de agravo promoção e avaliação de saúde bucal verificação da situação vacinal segurança alimentar saúde auditiva saúde ocular e o nosso foco de hoje que vai ser pensar como é que o programa então trabalha e pensa a questão do direito sexual reprodutivo e a prevenção de ST e AIDS que é uma ação pensada dentro do programa entendendo que a gente não se limita a essas ações a gente pode inserir a partir da realidade do território outras ações como foi no caso de 2020 e agora 2021 a COVID mas também existem outros temas a partir da realidade local como saúde mental como tantos outros que a gente pode e deve inserir nos planejamentos das ações mas aí pensando especificamente sobre direito sexual e reprodutivo e prevenção de ST e AIDS dentro do contexto da estratégia de saúde da família dentro do programa saúde na escola e aí nessa relação entre a estratégia de saúde da família e as escolas a perspectiva é que as ações dentro dessa temática elas devem incentivar o desenvolvimento de ações voltadas para a promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva com a participação juvenil onde os jovens possam atuar como sujeitos de direito e transformadores da realidade então aí a gente já percebe que a ideia é que os adolescentes estejam como protagonistas desse processo nas ações que estão voltadas para esse tema e aí eu trago algumas estratégias para partilhar com vocês não são as únicas existem inúmeras outras mas algumas que a gente utiliza no município e que o programa um pouco propõe como estratégia para colocar ações desse tipo em prática e aí a primeira coisa que eu achei que era importante o primeiro ponto que eu achei que era importante trazer para vocês para a gente conversar era a educação entre pares e aí a educação entre pares um processo de ensino e aprendizagem em que o adolescente e o jovem atua como facilitador das ações e as atividades de atividades com outros jovens ou seja ele vai atuar como facilitador dos seus pares ele vai funcionar muitas vezes como multiplicador de alguma temática então os próprios jovens vão ser responsáveis pela troca de informação e pela coordenação dessas atividades e aí tem várias razões para a gente pensar nessa como uma estratégia para trabalhar com a adolescente e algumas delas é que eles vão conversar entre iguais muitas vezes o adolescente quando vai conversar com o adulto ele entende que não é compreendido por aquele adulto ele entende que não ele acha que não está sendo ouvido ele acha que não está sendo colocado como igual muitas vezes e aí a educação entre pares ela facilita esse encontro entre iguais em que eles se identificam como iguais e acabam tendo maior tranquilidade maior flexibilidade ficam mais à vontade nesses diálogos e a outra coisa é que são os adolescentes que vivem realidades semelhantes aos outros então eles conhecem e estão falando de um mesmo lugar de histórias de vida inclusive muitas vezes parecidas então esse diálogo acaba fluindo mais rápido e aí essa educação entre pares é aquela carinha esse livrinho aqui que eu compartilhei que está aqui na imagem que vocês podem ver ele compõe uma estratégia que o programa de um programa que existia antes do PSA inclusive que é o saúde e prevenção nas escolas que é um projeto um programa que foi lançado o Ministério da Saúde em parceria com a Unesco com a Unicef que foram lançadas várias publicações e tinha metas enfim tinha uma série de especificidades que em 2007 com o lançamento do programa Saúde na Escola o Saúde na Escola incorpora esse saúde e prevenção nas escolas como parte das suas atividades e aí sugiro para quem não conhece acessar esses fascículos foram lançados esses oito fascículos sobre adolescência falando um pouco da metodologia entre pares sobre álcool e outras drogas sobre a prevenção de ST e AIDS sobre diversidade sexual raça e etnia gênero sexualidade saúde reprodutiva e aí esses cadernos eles vão trazendo algumas oficinas algumas estratégias de como trabalhar essas temáticas com os adolescentes e foi uma experiência que eu acho bem interessante e ajuda a gente a ter de onde partir muitas vezes quando a gente está lá no nosso cotidiano a gente fala meu Deus como é que eu vou começar a dialogar sobre isso com os adolescentes como é que eu vou fazer isso e aí existem já alguns materiais que ajudam a gente nesse processo também foi lançado esse guia para a formação dos profissionais de saúde e educação então a própria gestão pode estar se utilizando desse guia para pensar essas formações para estar pensando os processos de educação permanente com os profissionais para estar trabalhando esse tema e também foi lançada uma série de quadrinhos de HQs com essas diversas temáticas também essas que estão aqui em tela para vocês é o fascículo sobre saúde sexual e reprodutiva onde você vai ter lá as oficinas e o HQ que fala de uma adolescente que engravida precocemente e aí dos medos das angústias das dúvidas de como lidar com isso que eu acho que são estratégias interessantes que podem ajudar a gente a pensar em como trabalhar com adolescentes no território e aí eles estão disponíveis nesse site que eu botei aqui embaixo no site da Unesco mas também vão estar disponíveis na página do Telesaúde já compartilhei lá com o Telesaúde e mais e para a gente fechando tem algumas estratégias locais que a gente enquanto município utilizou onde a gente já fez alguns projetos voltados para adolescentes em que não estava focado somente na questão da sexualidade mas a sexualidade ela aparecia como um dos temas e uma das temáticas para a gente discutir mas a ideia era ir construindo uma formação com adolescentes para que eles se tornassem multiplicadores e trabalhassem com a educação entre pares nas escolas deles e a gente trabalhou isso nas escolas de Fundamental 2 com adolescentes e aí a gente foi trabalhar falando do SUS falando de participação social falando de sexualidade falando sobre drogas e outra forma também que muitas vezes a gente utiliza são ações mais específicas oficinas voltadas especificamente para a discussão da sexualidade na adolescência e aí um dos exemplos foi uma experiência que a gente teve em 2018 que foram oficinas que foram realizadas do PSE em parceria com a coordenação de saúde da mulher em que foi se discutir nas escolas através de uma oficina que iniciava dialogando sobre os sonhos e planos com algumas dinâmicas depois ia se falar sobre métodos contraceptivos mas também a partir de uma dinâmica que ia explicando e que ia expondo eles a algumas situações para eles refletirem e finalizava então com a parte mais expositiva e de tirar dúvida que ia pensar o sistema reprodutivo métodos contraceptivos e estes aí também deixei aí disponível algumas referências para depois se vocês quiserem acessar tiverem mais curiosidade quero agradecer para não me delongar muito mais tem aí o e-mail do programa que eu olho todo dia então também se quiserem trocar figurinhas se tiverem perguntas eu me coloco disponível então minha contribuição era essa acho que eu vou passar direto para a Adriana para a gente também não estourar muito tempo obrigada Oi gente boa tarde também gostaria de agradecer o convite a oportunidade de estar aqui trocar compartilhar na verdade com vocês tanto o aprendizado e também a experiência que eu tenho vivido né queria dizer que o pessoal do chat continue contribuindo eu consegui já dar uma olhadinha em algumas coisas aqui e vou tentar começar a minha fala justamente por algumas questões que foram colocadas a partir do chat né a Armelita falando né da gente trazer para junto PSF estratégia saúde da família o NASF eu venho falando justamente desse lugar né desse lugar de profissional de saúde que estava lá na atenção básica ainda está e que começou a ficar inquietada né com com a atenção que a gente dá à saúde do adolescente e quando essa inquietação passou a ser de vários outros profissionais a gente percebeu que a gente enquanto a equipe de saúde da família a gente não tinha espaços como o Domitila também comentou a gente não tinha um espaço para o adolescente nem na nossa agenda nem sequer nas nossas próprias unidades de saúde e aí principalmente os agentes comunitários vieram com essa provocação por que que eles não chegam por que que eles não se apresentam para a gente na comunidade por que que eles não dão bom dia para a gente na comunidade por que que a gente não consegue conversar com os e as adolescentes e aí a gente parou para tentar ver a nós mesmos né a nossa relação com a adolescência porque afinal de contas todos tinham sido adolescentes né então que espaços a gente estava talvez negando na nossa prática profissional na nossa estrutura de saúde que afastava essa população e aí foi a partir daí que a gente conseguiu desenvolver pensar e procurar também né uma instrumentalização para chegar perto desses adolescentes dessas adolescentes e hoje felizmente eles já chegam também perto da gente então para começar efetivamente minha fala eu vou dar continuidade a questão da promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva com adolescentes especificamente em Recife falando de uma experiência que a gente vem desenvolvendo que é a experiência do brincanto né esse projeto de promoção à saúde do adolescente eu sou a Adriana como já fui apresentada sou terapeuta ocupacional NASF né que felizmente a gente mantém esse dispositivo de apoio à saúde da família ao qual eu me formei para estar e pretendo estar nele ainda há muito tempo mas eu também sou doutoranda de saúde da criança e do adolescente e justamente a educação da promoção de saúde sexual e reprodutiva no adolescente é um objeto de pesquisa então eu consigo integrar essa teoria e prática justamente no projeto que eu vou apresentar agora para vocês é um projeto que já existe há algum tempo né mas que a gente foi procurar a partir justamente das inquietações que eu comecei a comentar com vocês né como essas perguntas que estão aqui né quais os espaços que os e as adolescentes podem dizer abertamente o que pensam né sobre afetividade sobre sexualidade sem que a gente transforme isso num momento prescritivo num momento de conduta de a gente dizer quais comportamentos de risco quais comportamentos de proteção né e sim num espaço real de escuta num espaço real de comunicação então quando a gente se percebeu isso foi que a gente foi procurar essa instrumentalização né e a gente percebeu que talvez a gente tivesse muito mais vantagem em construir ações educativas participativas né pautadas justamente pelo diálogo e pela escuta verdadeira era que a gente ia conseguir não só estar junto dos e das adolescentes mas construir conhecimento com os e as adolescentes e aí foi daí que a gente conseguiu aproximação né com o pessoal da universidade principalmente do núcleo terapia ocupacional que eu vim da formação né também da UFP então voltei pra casa digamos assim pra procurar algumas pessoas que trabalhavam já desde 2012 com projetos de extensão nessa temática e aí a gente conseguiu passar por um processo de formação vários profissionais do NASF agente de saúde e alguns profissionais da saúde da família também e conseguir implementar nas nossas comunidades então hoje a gente tem três ou quatro territórios hoje não até 2020 digamos assim a gente tinha em três ou quatro territórios né esse projeto sendo aplicado não só em escolas mas também em ONGs que atendiam especificamente o público adolescente a partir de 2018 a gente começa a se inserir na comunidade de uma forma diferente com uma postura diferente também justamente porque a gente buscou se instrumentalizar e compreender melhor como era que fazia essa reflexão e ação junto com os e as adolescentes então eu vou falar um pouco mais desse projeto mas vamos especificar nas questões que a gente tem próprio para abordar a questão da gravidez tá e no final vou deixar os contatos também para quem quiser conversar com a gente do núcleo de pesquisa conversar com a gente do núcleo de apoio também à saúde da família né e a gente como o Domitilo falou trocar várias figurinhas desses álbuns né da nossa prática profissional então veja esse projeto ele tem como principais objetivos e alicerces primeiro de tudo o pressuposto teórico metodológico porque para a gente fazer uma ação educativa a gente não dá para simplesmente chegar né e fazer uma palestra e fazer uma fala e brincar a gente precisa ter um modelo pedagógico a seguir afinal de contas é uma ação educativa então esse projeto que a gente procurou segue a pedagogia de Paulo Freire e é uma pedagogia é uma leitura que a gente enquanto saúde da família já se aproximava há algum tempo através da educação popular em saúde então coincidiu com a forma que a gente gostava de fazer a educação em saúde então a gente manteve esse vínculo né e aí também visa contribuir com o desenvolvimento de tecnologias educativas não só tecnologias dos nossos recursos físicos que a gente usa no dia a dia né da saúde mas também recursos tecnológicos digitais por exemplo que para esse público atrai de uma maneira diferenciada e que muitas vezes alguns profissionais tem uma certa dificuldade uma certa aversão mas a gente vive nesse mundo então a gente também precisa se inserir se atualizar dele né e aí a gente tem a promoção da autonomia e a emancipação dos atores envolvidos nas ações educativas como um dos nossos grandes nortes então esses e essas adolescentes precisam necessariamente estar com a gente né produzir esse conhecimento junto com a gente para aí sim essa autonomia ser real e poder ser transformadora quantas vezes a gente falou aqui de transformação também né então a ideia é que a gente possa refletir criticamente temas né que subsidiem uma vivência da sexualidade de forma segura na adolescência então a questão da gravidez ela é uma dessas temáticas e aí a gente entende que a gente precisava ampliar essas temáticas para o lugar do direito né para a discussão da sociedade para as relações afetivas e que aí sim a gente poderia chegar em temáticas bem complexas que envolviam também a gravidez na adolescência então a gente hoje tem que estabelecer 10 11 encontros aproximadamente com cada turma que a gente desenvolve intervenção e aí a gente tenta começar de temas mais objetivos falando do próprio corpo como a gente falou aqui né no período da puberdade o que mudou quem eu era 5 anos atrás quem que eu sou hoje e como que foram essas mudanças como eu lidei com elas questões mais objetivas mas sempre já trazendo consentimento né já trazendo direitos desde muito esse início para que a gente possa ir aos poucos passando por prevenção de ST passando por gravidez os métodos chegar em discussões bem bem complicadas às vezes em fazer em alguns territórios como gênero diversidade as questões interseccionais entre isso né de raça de etnia de classe e falar também sobre as violências né a gente já começa a falar sobre violência desde o momento que a gente está faltando consentimento por exemplo mas a gente vai ter que chegar também numa discussão mais complexa sobre esse assunto e que muitas vezes a gravidez também pode estar nesse meio do caminho né então a gente se utiliza justamente de jogos de atividades e dinâmicas participativas como recursos para que a gente possa alcançar esse processo reflexivo que a gente propõe né e para que os adolescentes também possam se inserir nessa transformação aqui eu tenho fotos de três jogos que a gente tem que são jogos digitais a gente chama de serious game né o que são esses jogos sérios são jogos que eles não têm a função unicamente do entretenimento como a paciência que se joga no celular ou vários outros joguinhos que a gente tem no computador no celular esses normalmente são exclusivos do entretenimento os jogos sérios eles têm a intenção de entreter mas a partir desse entretenimento formar também né ter um processo educativo e de construção de conhecimento no meio e aí lógico vai depender da pedagogia entregada esse que tem a foto maior aqui pra vocês é justamente o que eu vou conversar mais porque é o jogo que traz especificamente a temática da gravidez né então ele vai começar por exemplo com uma menina como se fosse um aplicativo de mensagem né a gente tem um que a gente usa muito mais mas tem outros por aí então o design dele é como se fosse esses aplicativos de mensagem que a gente gosta tanto de usar e que use as adolescentes então praticamente o lugar hoje onde eles mais escrevem é justamente nesses aplicativos né e aí a turma o coletivo eles vão escolher um nome pra conversar com uma amiga que é a Lúcia Lúcia Santos essa que tá aí então vocês vejam tem o grupo da turma a conversa com a mãe a galera da praia e a conversa com a Lúcia e a Lúcia vai começar a conversar com essa pessoa que é a turma e aí a turma vai escolher se é um menino se é uma menina se é um grupo são vários amigos que tão dando esses conselhos ou essa conversa com Lúcia porque tudo isso muda né se eu sou um menino e tô conversando com uma amiga muda se eu sou um menino gay e tô conversando com uma amiga hétero muda então essas questões a gente também já começa a provocar quem é Lúcia pra você é a minha irmã se eu sou um menino irmão de uma menina é diferentes conselhos que eu vou dar pra minha amiga é diferentes conselhos que eu vou dar pra minha namorada e essas questões a gente também já pode ir problematizando dos porquês que os conselhos são diferentes por que que a gente trata meninas diferentes elas não são todas meninas então por que que a menina irmã ela merece conselhos que são diferentes da menina que eu tenho um interesse afetivo e diferente da menina que eu só tenho amizade essas questões já podem ser discutidas desde o início né e a partir disso Lúcia vai trazendo um interesse amoroso uma vontade de ficar com alguém numa festa uma ânsia de uma primeira vez e aí a gente pode discutir também o que é que leva uma primeira vez provas de amor como por exemplo não usar a camisinha numa relação e aí a gente vai trazendo isso pro debate com a turma isso acontece na realidade de vocês o que é que é prova de amor né desculpa e aí a turma tem o poder de decidir entre duas ou três respostas e elas vão colocando então a partir do caminho que a turma escolha essa menina Lúcia ela pode engravidar ou não eu vou só passar um pouquinho mais pra frente então esse jogo ele tem um foco de estabelecer relações afetivas e sexuais na adolescência que podem combinar ou não na gravidez como eu comentei só que de toda forma a gente queria que combinasse na gravidez pra poder fazer essa discussão até o final então dependendo das escolhas Lúcia não engravida mais uma segunda menina que Lúcia conhece que viveu algo bem parecido com ela essas indecisões de usar ou não preservativo de conversar ou não com os pais elas não acontecem pra outra menina e essa outra menina acaba engravidando e a gente pode continuar a reflexão a partir dessa terceira pessoa então foi desenvolvido pra ser utilizado em espaços coletivos ele precisa necessariamente do papel do educador dessa figura facilitadora do processo e também provocadora da problematização então precisa da mediação é interessante que alguns adolescentes chegam pra gente e dizem mas não tem um celular não pra eu ficar conversando com vocês como se essa conversa fosse com a gente mas a ideia é realmente que a conversa seja provocada no coletivo que a reflexão ela aconteça no coletivo então foi pensada principalmente a partir da segunda etapa do segundo ano a gente tem utilizado mais com oitavo nono primeiro, segundo e terceiros anos a gente normalmente pergunta a ele que idade eles acham que Lúcia tem que idade a pessoa que está conversando com Lúcia tem porque isso também tem muita diferença no tipo de conversa que eles vão colocar os nossos jogos eles tem necessariamente um manual tá eles tem esse manual de apoio que vai trazer a nossa proposta pedagógica as nossas sugestões de educação a concepção de ser humano e concepção de adolescência por exemplo porque isso também vai mudar além de links de estudo links sugeridos que a gente possa acessar pra complementar essa nossa instrumentalização teórica então só pra gente ter um pouco mais de noção das discussões que podem ser feitas né por exemplo aí a turma tinha escolhido que o nome era turma então você vai conversar oi turma você tá aí sabe a festa que vai rolar na casa do Pedro então Marissa vai tá lá e eu acho que pode rolar alguma coisa entre a gente você sabe como eu tô ansiosa pra isso né e a gente começa a conversar sobre essas ansiedades sobre o lugar de Lúcia se fosse o Maurício conversando se os meninos também têm essa ansiedade pra primeira vez por aí vai então eles normalmente debatem entre si quais são as respostas possíveis e chegam num consenso pra uma resposta e aí a ideia é que a gente possa continuar essas problematizações a partir de discussões sobre responsabilidade na prevenção por exemplo quando Silvana mostrou pra gente os métodos ela falou da prevenção combinada mas se a gente for olhar todos os métodos contraceptivos estavam ali eram pra menina né a gente só tinha a camisinha que seria um método que o cara ia usar e aí como é que fica esse balanço de métodos nas relações né como é que a gente barganha esse uso na relação principalmente nas relações héteras que são aquelas que vão culminar na gestação né então quais os motivos pra usar ou não usar dá pra usar duas camisinhas eu sou menina eu já vou sair de casa com ela a gente sabe que é um cenário muito raro de acontecer né como Silvana falou é bem mais fácil eles optarem por usar a masculina mas e aí se a menina tiver com a dela o menino pode usar também são dúvidas que podem aparecer né então tem adolescentes que já perguntaram será que eu uso duas camisinhas se eu estiver achando que aquela menina tem alguma coisa e aí pode usar duas camisinhas então vamos conversar sobre isso duas camisinhas podem entrar em atrito elas podem romper o ideal é uma ou usa o menino ou usa a menina né enfim então a gente tem espaço também pra trazer esclarecimentos porque a informação ela existe a informação ela tá dada em várias mídias diferentes mas a qualidade da informação é algo que a gente precisa se preocupar muito no momento educativo né e aí qual a importância desses métodos né onde que esse adolescente pode buscar apoio se descobrir uma gravidez então se Lúcia não é engravida aquela outra menina engravida ela foi abandonada se ela foi abandonada pelo parceiro como é que ela vai ficar se ela também não fala com a família e aí é interessante que normalmente a gente problematiza também normalmente eles trazem pra gente meus pais iam enlouquecer meus pais não iam aceitar minha mãe matava e às vezes tem alguém que já passou nessa turma por uma gravidez mas também não é bem assim ou é foi assim que aconteceu e aí a gente vai refletir refletir seus pais com quantos anos engravidaram como era a relação muitos também tem pais adolescentes né e a gente pode pensar nessas gerações que diferença tem essas gerações pra você então tá no risco de vida digamos assim risco de morte se engravidar né então vamos refletir um pouco mais vamos pensar então quais as possibilidades a gente tem a unidade de saúde como apoio ou não tem vocês conhecem o agente de saúde de vocês e aí a gente pode ir aprofundando cada vez mais essas relações então o que a gente percebe que esse jogo que não é um jogo isolado ele vem dentro de um grupo de temáticas né mas ele é um dia específico a gente percebe que existem semelhanças e diferenças né de situações propostas pelos jogos convivência própria de amigos de familiares que eles conseguem reconhecer e acessar a gente percebe também que fatores que interferem na adoção de atitudes saudáveis e protetivas ou vulnerabilizantes então a gente consegue refletir sobre esses valores nesses fatores desculpa as influências das relações de gêneros que são socialmente construídas que às vezes variam de um território para outro de uma turma para outra do oitavo para o terceiro então a gente precisa também estar disponível para saber quem é aquela população que a gente está atuando eu já atuei com um primeiro ano que escolheu por exemplo fazer esse debate em um grupo misto eles tinham essa relação de grupo fortalecida ao ponto de discutir misto já discutindo um terceiro ano que disse não com os meninos eu não discuto então vamos separar meninos e meninas por enquanto vamos fazer esse debate primeiro e depois é que a gente junta se vocês optarem por isso então vai depender do público também que a gente está junto quem são esses e esses adolescentes que a gente está a gente tem que estar disponível para conhecer isso já foi colocado aqui antes então a gente vê também a possibilidade de refletir sobre a ocorrência na adolescência enquanto escolha já foi falado aqui então a gente tem que dar essas situações menina que precisa fugir de alguma situação de violência e a gravidez pode ser um caminho para isso menina que percebe que uma mulher grávida tem um status diferenciado dentro da sua sociedade enfim várias outras situações que a gente pode discutir daqui para frente e que a gente pensar a gravidez ela pode ser planejada ela pode não ser planejada mas ser desejada ela pode nenhuma das coisas e todas essas possibilidades elas podem ter situações positivas envolvendo e outras não então acolher essas meninas e meninos também que engravidam nessa fase é essencial para que a gente também possa fazer parte desse projeto de vida deles mesmo com a gravidez porque o projeto de vida ele também incorpora as equipes de apoio e se nós da saúde queremos ser equipe de apoio também precisamos que eles cogitem a possibilidade de incluir a gente no projeto de vida deles né então os potenciais impactos da ocorrência de uma maternidade e paternidade na trajetória eu lembro muito de um grupo só com meninos que eu fiz era segundo ano do médio e eles se desesperaram quando pensaram na possibilidade de engravidar eu vou andar na escola eu ia precisar ter que arrumar trabalho eu ia fazer até porque muitas vezes vão aparecer primeiro as situações que você profissional de saúde quer ouvir depois é que eles vão com o vínculo com você dizer eu não tenho certeza se eu assumiria não só vou assumir depois que eu tiver a paternidade confirmada por exemplo mas no início não e aí dentro desse grupo de meninos do segundo ano que estava enlouquecendo com a possibilidade de ser pai tinha um futuro pai tinha um menino onde a namorada estava gestante de oito meses e ele disse eu vou ser pai eu estou aqui eu não abandonei a escola mas eu sei que eu vou ter que arrumar trabalho mas eu sei que eu tive a possibilidade de contar com os meus pais e com os deles e aí ele começou a trazer para a turma o que era que ele estava tendo que assumir de responsabilidade e o que era que tinha ou não mudado na vida dele e essa realidade fez a turma também refletir de uma forma diferente então a gente tem a possibilidade de pensar as redes de suporte e as possíveis estratégias promotoras da autonomia também frente à vivência da sexualidade né só que aí já para chegar no finzinho para a gente poder ter momento de debate a gente começou a pensar e agora né porque 2020 a gente teve que dar uma parada as escolas estavam paradas para além das escolas a gente não poderia acessar os e as adolescentes de outra forma porque a gente enquanto equipe de saúde estava precisando lutar outras batalhas mas a gente não esqueceu deles e sabia que também esse período ia ser um ano na vida né que estava acontecendo então e aí o que foi assim um ano talvez mais né na vida dessas pessoas que ficaram fora da escola quem não vai voltar por exemplo então assim agora a gente está pensando né em retomar as parcerias com as escolas e homens que a gente tinha ampliando para outros equipamentos no território e também aberto para não discutir só as questões da sexualidade que interessam muito mas de saber qual é a necessidade desses e dessas adolescentes agora né então ampliar para esses novas equipes também a partir de um processo de formação a gente já está conversando com alguns profissionais que tem interesse de fazer essa formação que a gente fez que aí é a partir do núcleo de pesquisa né mas que também quer entender como é que vai ficar a situação agora nesse período ainda pandêmico e quando a pandemia ceder mais né e as escolas puderem estar elas vão estar diferentes né e o tempo vai precisar ser recuperado como é que a saúde entra na escola que está precisando retomar conteúdo pedagógico obrigatório a gente vai precisar entender essas nuances também então contemplar as temáticas e desenvolver novos projetos é uma das coisas que a gente pensa em fazer óbvio sem esquecer a sexualidade porque ela é parte da vida né ela vai continuar sendo temática para essas pessoas e aí a ideia é adequar-se a nova realidade né as novas demandas da comunidade escolar sejam elas essa demanda digital seja ela uma nova forma turmas mais reduzidas divisão de encontros enfim a gente agora para 2021 tem esse desafio como voltar para a escola no momento de vida atual da nossa sociedade né queria deixar aqui também o quinto e brincando na realidade a partir dessa parceria de profissionais da saúde da família e da universidade a gente transformou esse projeto em extensão numa tecnologia social e essa tecnologia social ela foi aprovada e validada pela fundação do Banco do Brasil em 2019 então hoje a gente tem a possibilidade de fazer a formação né com outros profissionais porque a ideia é que a gente não use só os três jogos digitais que a gente tem eles são disponíveis inclusive quem quiser anota o e-mail que vai estar no final manda o e-mail pra gente que a gente manda pra vocês porque os três digitais eles foram desenvolvidos a partir da iniciativa pública do financiamento público e da pesquisa pública então ele é público também a gente só pede um registro pra gente conhecer as pessoas que querem desenvolver estudar adolescência né mas a gente disponibiliza só que o conjunto do brincando enquanto tecnologia a gente tenta fazer a formação né que o mínimo é de 16 horas a gente tem blocos de formações diferentes a partir da necessidade do grupo de trabalhadores ou do grupo gestor para os seus trabalhadores então quem quiser jogar no google o que que brincando tecnologia social já vai aparecer e aqui são outros exemplos né a gente tem o jogo responsix que vai focar mais ainda nas questões de responsabilização de violência de relações afetivas o jogo prevenix que é das ISTs e prevenções a gente tem os jogos mais focados em gênero e diversidade enfim os jogos lá de corpo humano por aí vai as temáticas também surgem a partir dos e das adolescentes e a gente vai incorporando novos jogos e tecnologias e aí ao final da formação a gente reproduz junto com os trabalhadores formados todos os jogos então eu queria para finalizar deixar essa mensagem dele que é o nosso marco teórico referencial né Paulo Freire daqui então a gente também considera que a gente precisa beber nessa fonte de conhecimento e a mensagem é essa eu gosto de ser gente porque mesmo sabendo das condições materiais econômicas sociais políticas e culturais e ideológicas em que nos achamos quase sem em que nos achamos quase sempre geram barreiras de difícil superação para o comprometimento da nossa tarefa histórica de mudar o mundo sei também que os obstáculos eles não se eternizam agradecer né essa participação quero conversar com vocês também se a gente ainda tiver tempo para isso meu e-mail adrianajuca arroba gmail.com e o e-mail do grupo de pesquisa né do nosso núcleo nefvias nefviasufp arroba gmail.com conversa com a gente que a gente compartilha ainda mais conhecimento e eu quero saber as experiências também que estão aí pernambuco afora obrigada gente Oi Adriana Domitila obrigada pela apresentação de vocês que experiência linda né vocês tratem para a gente a vontade de fazer acontecer porque vocês mostram que é possível né então acho que tanto para a gente aqui da da equipe da Secretaria de Saúde como para todos que estão nos ouvindo né vocês trazem essa esperança para a gente é possível fazer é possível que é possível ter a educação e saúde né interagindo em prol de um tema né que eu acho que é saúde do adolescente ou não só saúde do adolescente mas trazer o tema adolescente como um todo né eu acho que e fazer ter essa interação saúde e educação acho que é fundamental eu queria registrar aqui também a participação de Henrique que é o coordenador do programa saúde na escola aqui na Secretaria de Saúde do Estado ele também está aqui conosco está nos ouvindo né e queria chamar Cleonuzia que é a gerente de saúde da mulher para trazer para a gente né Cleonuzia o que nós temos de informações de considerações de questionamentos no Estado boa tarde a todos como Marta falou sou Cleonuzia Vasconcelos estou na gerência da atenção à saúde da mulher inicio parabenizando as palestrantes foi excelente assim fica até ruim assim a gente né saúde da criança e da mulher que organizou assim mas eu achei sensacional certo virei fã de carteirinha de todas as palestrantes eu vim aqui eu queria destacar primeiro que tudo a quantidade de municípios que a gente atingiu eu estou aqui anotando e acompanhando os chats do canal do YouTube então só para a gente passar por cima assim Recife Jaboatão Moreilândia Tacaimbó Caruaru Venturosa Itacuruba Casinhas Afrano Betana Engazeira Parnamirim Riacho das Almas Mirandiba Arco Verde Carnaíba Tacarutu Petrolina Vitória Xexé Iguaraci Petrolândia Kumaru Itacuruba Carnaubeira da Penha Saire Condado Surubim Vertente Jaboatão Jaqueira Cabrobó Vicente Ferre Condado São José do Belmonte Solidão Serra Talhada Acho que eu disse Mirandiba Que é de Sueli Ali também Gente assim Fiquei assim Muito feliz De ver A extensão Que a gente Conseguiu atingir Aqui de pessoas Muita gente Do Mãe Coruja E Vou começar Aqui Vou perder um pouquinho Depois eu pego aqui Essas últimas Comentários Que estão Mas assim Muitos Parabéns Todo mundo falando Que o fórum Foi excelente Não consigo decifrar Aqui um monte De Emojis De Palminhas E carinhas Todo mundo assim Adorando E vou começar aqui Primeiro eu acho que Alguns de vocês Trouxeram Uma torcida organizada Porque é impressionante Os comentários que vieram depois Então vieram algumas Torcidinhas organizadas Para a Silvana Carmelita Que é nossa parceira De tanto tempo Já fez tantos fóruns Na vida de adolescente Ela Quando você estava lá Palestrando Destacou Que menores de 14 anos É estupro Claudete falou Excelente explanação Michelle Muito esclarecedor Sidinha Também muito bom O tema Para nós Nos atualizarmos Adriana Bezerra Muito válida As instruções Pelo fato De estarmos No dia a dia Com as crianças E adolescentes Gilson Deu ótimas Deu ótimas Explanações Cleice Maravilhosa Francineide Excelente André Amelio Excelente Explanação Grata Mãe Coruja Do Condado Fez uma pergunta O risco de gravidez Na adolescência Só será assinalado No cartão Se a gestante Apresentar Alguma morbidade E Sandra Carvalho Excelente palestra Silvana Muito didática Informática Prática Para o nosso dia a dia Na equipe Saúde da Família Sandra também É muito parceira Nossa Uma excelente Médica Saúde da Família Você pode falar Silvana Sobre essa questão De assinalar No cartão Como é Cleo Como foi a pergunta dele O risco de gravidez Na adolescência A gente tem que fazer A classificação de risco No cartão De pré-natal Ele vai ser assinalado Somente se A gestante adolescente Apresentar alguma morbidade Ou só por ela ser Uma gestante adolescente A gente assinala Como de alto risco Aquele pré-natal Aquela gestação Cleo Tu lembras que Depois Acho que Mais de 10 anos Que esse conceito De alto risco Na adolescência Mudou muito Mudou muito Aquela história De tudo depende Da qualidade do pré-natal Elas não tem desfechos Diferentes da população adulta Se houver Uma boa qualidade De pré-natal E se ela tiver Uma idade já mais avançada Principalmente a partir dos 17 Mas eu acredito Que continue sendo O bom senso Que conta As mais jovens Que vêm de lares Desfuncionais Com outras questões Que possam interferir Nesse diagnóstico Pode fazer com que Você como profissional Resolva que ele é De risco Sim Apesar de ter 15 anos Está tudo transcorrendo bem Mas só você Que acompanha É que saberá Valorizar um histórico A análise Não é objetiva Sabe Cléo Deu para entender Eu compreendi Se não compreendeu Podem colocar aqui No chat do YouTube Que eu estou aqui Com o computador E telefone Eu deixei meu e-mail Viu Cléo Aí depois do coisa Para qualquer outro contato Que queiram mais direto Eu fico à disposição Você pode repetir Na sua apresentação Tem? Tem no fim Eu peguei o folderzinho Do nosso fórum E botei embaixo Silvana Fittipaldi Arroba Hotmail Pronto Ótimo Porque quando as pessoas Baixarem a apresentação É importante Se teriam acesso Esse canal de comunicação Aberto Não é Cléo? Isso Deixa eu aproveitar Para dar os parabéns Às meninas Eu aprendi tanto Eu já vi Que eu estava Bem desatualizada Do que está sendo feito Está vendo? É a história De pensar fora da caixa Como elas disseram Valeu demais gente Aprendi muito Não quero perder Os contatos de vocês Está bom? Não sei não Filho Silvana Adorei também Valeu demais Aprendi muito Isso E essa troca De experiências A gente poder estar expondo As coisas que estão fazendo Vai dando nortes Para que outras pessoas Em outros locais Possam também fazer E de repente Eles já Dão uma melhorada A gente sempre faz Uma coisa que pode ser melhorada Eu acho excelente Renata Renata trouxe torcida Organizada Com certeza Nos convites dela Para participar Vamos lá Renata A série se mobilizou Viu? Muito É Elisângela Lise Rede de cuidados Engloba todos os campos De atuação Claudete Ambiente escolar Importantíssimo Para orientação E formação Hortência Excelente Ângela Raquel Se faz necessário Este olhar Para os nossos adolescentes Parabéns a todos Joyce Nossa técnica Da equipe Saúde da mulher Palestra maravilhosa Juliana Rodrigues Baixa adesão De adolescentes Aos serviços de saúde É algo cultural Mas precisamos pensar Em estratégias De aproximação Desse público Érica Dantas Também Nossa colega Renata Remisio Grande profissional Referência na sexta Região de saúde Jezis Lani Renata Remisio Excelente profissional Sexta Geres Luciene Xavier Muito bom Luciana Nunes Renata Grande profissional Ótimo assunto Sempre nos deparamos Na nossa rotina De trabalho Como agente comunitário De saúde Achei ótimo A gente ter a CS Também aqui presente No nosso fórum Luciana Olinto Excelente explanação Sibeli Tema muito relevante Isabel Silva Tema de extrema valia BADZM Que eu não sei Quem é essa pessoa Diz que suas filhas São lindas Aí eu tinha que colocar Aqui pelo elogio As suas filhas E depois aqui Aí eu trago aqui Assim só se você quiser Complementar Porque na verdade Renata Até o momento Eu não vi uma pergunta Mesmo direcionada Para você Nesse sentido Tá certo? Certo Tem algum complemento Que você quer fazer? Eu sei que o tempo É pouco Né? Assim a gente Tinha um tempo limitado Para falar Mas eu tenho visto Assim experiências A Adriana A Domitilha Que fazem muito Essa questão Do programa de saúde Na escola Nasf Adriana Citar É importante ver Porque alguns trabalhos Estão sendo desenvolvidos Em alguns municípios Dentro do núcleo De ação e cidadania Do NUCA E aí eu acho Da existência Do programa de saúde E a escola E a escola Isso não engaja Isso não engaja Isso não envolve E aí eu achei Super interessante A questão dos jogos Educativos Porque até quando A gente vai fazer Uma palestra Um convite A gente precisa Fazer de forma Diferente Eu vi muito isso E eles paravam E me chamou Muita atenção Porque De procurar Ver a questão Da efetividade Do programa de saúde Na escola A Domitilha Trouxe muito bem Também Que ele não é Um programa só Ele é uma política Também E aí foi Super interessante Aprendi muito Hoje também E aí Com relação A esse método Que eu trouxe Do Girl Coach Ele é muito Trabalhado Como eu falei Nas perspectivas Das escolas Faz atendimento Individual Mas dentro Do ambiente Escolar Tem tido Excelentes resultados Especialmente No finalzinho Da vida escolar Dos alunos Alguns alunos Que querem ter Bom desempenho No Enem E eles também Trabalham com essa Questão Para ter Um bom desempenho E aí É um método novo É uma coisa nova Aqui Eu digo No Brasil E aí assim Várias experiências E outros projetos Também que existem Em outros países Que quando eu fui Fazer a perspectiva A gente não vê muito A área da saúde Falando de projetos De vida Eu trago muito isso Porque a minha Dissertação Minha orientadora Era uma historiadora Então eu trago muito Essa história Da Silvana Trouxe também A questão da perspectiva Da história Da sexualidade Que tudo isso Está muito imbuído Na nossa história Do Brasil Excelente Renata Vamos passar Eu vou aproveitar Aqui Já trazendo Solange Loureiro Que estava Se despedindo Agora da saúde Da adolescente Trazendo Que acho maravilhoso As meninas Do PSE Deram show Riqueza De experiência Então trouxe aqui A mensagem De Solange Tá certo Então vamos aqui Falar com Domitila Tereza Carvalho Muito importante Esse fórum Luciano Olinto O adolescente De hoje É feito Pela sociedade Luciano e Xavier Tem sido assustador Tem sido assustador O suicídio Na adolescência É um ponto Que a gente Não trouxe Aqui hoje Jamile Realmente o adolescente Tem uma resistência A procurar as unidades Lara Parabéns Renata Ah, isso aqui Era para a Renata Ainda Margarida Parabéns Levantamos pontos Essenciais Para a nossa sociedade Como um todo Lilian Sampaio Ainda mandou parabéns Para a Renata Também Eu disse que a torcida Organizada de Renata Era grande Ricardo Malta Muito boa Essa formação Jamile Domitila Um excelente profissional Anne Domitila Maravilhosa Josi Kleb O fórum Muito esclarecedor Estamos criando estratégias Para trabalhar Essa problemática No município de Chechel Junto Mãe Coruja E Unidade Saúde Gilson Conteúdos Realmente excepcionais Mãe Coruja De Casinhas Palestras maravilhosas Valmira Fórum Muito Rico Adriana Bezerra Palestra Nota Mil Luciana Nunes A meu ver Falta ainda Uma atenção especial Para adolescentes Deficientes Dentro desse contexto Saúde escola Fala em relação As autistas Deficientes intelectuais Achei importantíssima Essa pontuação Conheço Cleonuzia Conheço Ela tem uma filha autista Entrando na adolescência Conheço Até a FIARCO Verde Uma pontuação Muito grande Que ela fez aqui Carmelita Era importante Criar estratégias Incluindo PSF NASF E também Infelizmente O PSF Em muitos locais Não funciona Mas seria uma boa estratégia Josi Clébio Esse é um desafio Mas precisamos Nos unir Acreditar Monitorar E pensar juntos Canto de Serra Talhada Continuar a fazer Desafio no território E as estratégias Podem sempre melhorar Carla Viana Nossa colega Coordenação da Saúde da Mulher Que é técnica Da Coordenação da Saúde da Mulher De Recife Parabéns Domitila Célia Os desafios Estão aí Para pontuarmos Junto à rede E buscar as melhorias Para o município Pois assim Todos ganham Acreditar Que é possível mudar Já é um diferencial E Andréia Torres Maravilhosas Apresentações Eu vou misturar um pouquinho Aqui Domitila E Adriana Porque elas Trabalharam juntos Né? Esse tema Mãe Coruja de Ferreiros Excelente projeto Para Adriana Karina Lira Que coisa boa Muito importante Esse Fatores de um local Agradável E acolhedor Para os adolescentes Para que os adolescentes Se sintam abertos Para abordar os dilemas De uma gravidez precoce Elton Muito importante Essa discussão Junto ao PSS Soraya Quantas informações importantes Tereza Carvalho Foram muito bom Soraya Foram maravilhoso Mãe Coruja de Ferreiros Uma excelente abordagem Sandra Cavalcante Parabéns Muitos emojis Eu até escrevi aqui emojis Para lembrar de dizer Porque emojis tiveram Vários do começo ao fim De carinhas felizes E de palmas Mãe Coruja de Casinhas Parabéns Adriana Informações excelentes Aline Lourenço Foram muito esclarecedor Carina Os aplicativos jogos Serão disponibilizados Una Chaves Perguntou também Isso é uma coisa Que você falou Adriana Mas assim Depois você repita Com calma Para quem quiser saber Como é que é esse processo De acesso N ótimo material Hortência Bem elaborado Esse fórum Estão de parabéns Uma importância Essa abordagem Então eu vou ficar aqui Primeiro com Um questionamento aqui Que foi De deficientes Abordagem de deficientes Sandra Cavalcante Trouxe também A abordagem De Adolescentes Drogaditos No retorno No retorno deles A convivência social E Tem algum estudo Sobre a adesão Das adolescentes Na amamentação Quais as dificuldades Se algum de vocês Palestrantes Estiver também com o celular Acompanhando o YouTube Me ajude Se eu perder algum comentário Ou questionamento Tá certo Alguém quer falar aqui Sobre a questão Dos adolescentes deficientes Eu posso comentar Algumas questões Assim A gente já tem Algumas outras iniciativas Dentro da própria escola A gente tem escolas Que são inclusivas E a gente também Como núcleo de saúde Próximo às escolas A gente precisa fortalecer Justamente esse lugar Da escola Enquanto inclusão Numa das turmas Que eu atuei A gente tinha um menino Com paralisia cerebral Bem grave Ele era bem mais velho Do que o resto da turma Enfim Um histórico de repetência Importante Mas também Tinha questões cognitivas Importantes Que fazia Essa repetência E uma capacidade De conseguir participar No mesmo ritmo Com os outros diferentes Então esses próprios jogos Que a gente utilizou A gente também Deve que fazer Uma adaptação Para que esse menino Pudesse ser incluído Na turma E aí um relato Que eu acho Bem interessante De fazer É por exemplo Quando a gente Estava discutindo As questões de gênero Algumas situações Apareceram nos jogos E os meninos Eram um grupo Só de meninos E os meninos Estavam dando Respostas aos jogos Que eram justamente Aquelas que eles Achavam que eu queria ouvir Aquelas respostas Socialmente adequadas Digamos assim E aí esse menino Com deficiência Em determinada situação Durante o jogo Aparecia uma situação De um casal Homoafetivo E aí esse menino Fez um gesto Que ele não tinha Linguagem verbal Então ele fez um gesto Que era um gesto Violento A partir desse momento A gente conseguiu Quebrar Por exemplo As respostas Só socialmente aceitas E conseguiu partir Para a reflexão real Das situações Do que eles realmente Pensavam Sobre as situações De gênero Na sociedade As violências de gênero A diversidade As orientações Diferentes As expressões Diferentes E foi muito interessante Porque isso só aconteceu Porque esse menino Estava incluído Porque o jogo Também foi adaptado Para a inclusão Desse menino Na discussão E na reflexão Então a gente Pôde continuar A reflexão Com a participação dele E no final O feedback Dos outros meninos Foi Professora Porque enfim A gente está na escola A gente vira professora Professora Ele nunca tinha participado Ele nunca tinha participado De aula nenhuma Então a gente precisa sim Eu concordo com a colega Que colocou Que a gente precisa sim Refletir bastante Sobre A inclusão E a forma De a gente fazer ela E principalmente Como a gente Incluir isso No nosso processo De trabalho Na nossa forma De fazer saúde Com relação As questões Da sexualidade Propriamente dita A gente já tem Outras iniciativas Eu tenho Uma outra colega Professora também Da UFPE Que terminou recentemente A tese dela Foi justamente Com relação A educação sexual Mais propriamente As violências Para meninas Com déficits intelectuais Para pessoas Com déficits intelectuais Então ela criou Também Um recurso Que agora Em breve A gente já vai Tentar implantar Ele na rede Enfim Já vai começar A fazer esse diálogo Entre academia E trabalhadores Também E eu acho Que esse é um instrumento Que a gente Já que ele é Também daqui De Pernambuco A gente deve Ficar atento Porque atentas Principalmente Porque somos A maioria mulheres Aqui Porque a gente Pode também A partir dele Pensar Outras várias Outras várias Possibilidades De recursos Para implantar Na rede Então assim Já existem Iniciativas Elas são poucas Sim Porque na realidade A gente está aqui Fazendo um diferencial Debatendo as adolescências A gente está Debatendo as adolescências Do estado inteiro Do Brasil Já trouxe Exemplo mundial Mas a gente sabe Que fóruns como esse É uma raridade A gente consegue Contar e se reconhecer Como profissionais Que trabalham Nas adolescências Porque ainda somos Poucos E poucas Mas as iniciativas Elas já estão acontecendo Com relação A resposta Em relação Ao abuso De substâncias É um outro lugar Meu também De atuação A gente já tem Outras experiências Interessantes Que aí Podem pegar o e-mail Para a gente dialogar Mas Uma coisa Que eu queria trazer Da experiência Que eu apresentei Para vocês É que o nosso foco Ele não é necessariamente No jogo Que eu estou apresentando O jogo Ele é um recurso Ele vai ser essencial Na minha prática Porém Sozinho Isolado Ele não vai trazer Resposta Sabe Ele junto Com a pedagogia Que a gente está propondo É que vai poder Trazer essa resposta E aí justamente Esses processos De formação Supervisão Leitura Debate Entre os profissionais Que a gente vem fazendo Fazem a gente Poder discutir A temática Da sexualidade A gente poder discutir A temática Do abuso De substâncias A gente poder discutir A situação Da saúde mental A gente poder discutir A situação Da saúde ambiental Eu por exemplo Sou de uma área De Recife Que o problema Ambiental É gravíssimo Uma área Que a desigualdade Social É na cara Dos meus meninos E meninas Porque É a área De boa viagem Então são Trédios Fenomenais E ele lá Na casinha deles E aí Como é que a gente Cria projeto de vida Nessa realidade Também Mas aí O processo pedagógico Que a gente Vem desenvolvendo Estudando Refletindo E pondo em prática Instrumentaliza também A gente A não fazer Só a discussão Da sexualidade Sabe A se sentir Mais possibilitado De fazer As outras discussões Também Porque aí A gente já conheceu Qual é o caminho Não sei se eu respondi A todas Mas abri também Para a Domi Talvez responder As outras questões Domi Tila Quer complementar Alguma coisa Quero Quero sim Quero aproveitar Para Enfim Dialogar um pouco Com o que a Adriana Trouxe Com o que você está trazendo Estava aqui pensando Sobre isso Que a gente está conversando E sobre a prática Que a gente tem No cotidiano De trabalho E a diversidade De realidade Que a gente encontra Quando a gente vai Para os territórios Quando a gente vai Conversar com esses Adolescentes E aí acho que Uma das coisas Que eu acho que É importante A gente pensar É que não existe Fórmula Não existe uma fórmula Que se eu seguir Esse passo a passo Pronto Aí eu vou ter sucesso E isso é que vai resolver Que o que a gente trouxe Foram algumas estratégias Que são possíveis De serem utilizadas Em diferentes realidades Desde que adequadas A essa população A esse território A esse profissional Também Que está se dispondo A dialogar E a construir Essa metodologia E essa estratégia No seu território Então acho que A gente tem que pensar Que não existe uma fórmula Pensar Que é necessário A gente construir E pôr em prática Tanto as discussões Quanto Qual é a temática Que a gente vai discutir Como a gente vai discutir Ela Tudo isso tem a ver Com que realidade é essa Que território é esse Que demanda é essa Que existe E aí para isso Eu acho que tem algo Que é essencial Que é a importância Da gente ouvir De a gente não chegar Com as nossas certezas Com as nossas verdades Para simplesmente Levar para esses adolescentes Levar para essas escolas Levar para esse território Eu acho que Quando a Adriana traz A metodologia freiriana A partir de uma lógica De problematização É importante Que a gente lembrar também Dessa Desse espaço Que seja horizontal Dessa construção De escuta Desse espaço De troca De compartilhar De Enfim De construir Coletivamente De construir Junto Então acho que Quando a gente trabalha Com qualquer população Precisa disso Mas quando a gente trabalha Com adolescente Isso é central Porque é isso Se não Vai ser aquele adolescente Que vai dizer Ah, aquele profissional Vem e fala um monte de besteira Que ele não se identifica Para ele Ele não faz o menor sentido E vai embora E aí o profissional Fica achando Que fez o papel dele E o adolescente A massa Me livrei De um turno de aula Para deixar esse profissional Aí falando qualquer coisa Então da gente conseguir Reconhecer essa necessidade Desse diálogo Dessa escuta Desse reconhecimento Inclusive Do conhecimento Do lugar Da cultura Da cultura De quem é esse adolescente E quando eu falo disso Eu não estou falando Necessariamente Que a gente vai aceitar De forma crítica Tudo que o adolescente Traz Como naturalizado Mas que a gente pode A partir dessa escuta Ir refletindo E problematizando E construindo Outras possibilidades De olhares Sobre essa realidade Sobre essas opções Sobre isso que eles vão Vivenciando E eu acho que isso É que vai possibilitar Então O estabelecimento De vínculo Isso é que vai permitir Então que esse adolescente Confie na gente Que ele possa Vim dialogar com a gente Tirar dúvida E pensar junto De que escolhas Ele vai fazendo Na vida Ou de que situações Ele passa E ele sabe Que vai ter Nesses profissionais Um espaço de cuidado Ele vai ter construído Esse vínculo Mas eu sei Que isso não é simples Isso é desafiante Mas para mim Eu acho que É pensar Que não existe fórmula Que construir A partir desse conceito Desse contexto Dessa realidade E essa importância Dessa construção Desse ouvir Desse reconhecimento Eu acho que são Essenciais Para trabalhar Com vários públicos E com o adolescente Mais ainda E aí especificamente Sobre O As pessoas Os adolescentes Com deficiência E pensar isso Dentro do contexto Escolar Acho que a Adriana Já traz uma experiência Mas aí Dentro do programa A gente também tem Sim Algumas iniciativas Que vão olhar Para essas especificidades Para essas necessidades E em Recife Inclusive A gente Tem Dois projetos Que estão Estruturados Que a gente Constrói Enquanto PSA Em conjunto Com a coordenação Da pessoa com deficiência Que é um projeto Que é o Além do olhar Um que está voltado Para crianças E adolescentes Com baixa visão E cegueira E enfim E aí está pensando Inclusive Esse cuidado Dentro da escola A gente tem Um grupo de trabalho Voltado Para o transtorno Do espectro autista O GTTA Que a gente chama Que a gente vem Dialogando Sobre as possibilidades E construções De linha de cuidado E aí pensando Também Essa relação Entre saúde E educação E como a saúde Pode estar contribuindo Com a educação Nesse cuidado Nesse olhar Dentro das escolas E em relação A trabalhar A prevenção Do uso Abuso de álcool E outras drogas Eu acho que tem Tem assim Como o tema Da saúde sexual reprodutiva A gente Às vezes A gente Quando vai Com os adolescentes E vai para as escolas A gente leva Muitos preconceitos E aí Se despida Esses preconceitos E poder fazer Essa escuta Poder fazer Esse acolhimento E pensar junto Com os adolescentes Quais são os impactos Disso Na vida Enfim E aí para isso Também tem lá No saúde e prevenção Nas escolas Dentro dos materiais Um que trabalha Especificamente Sobre esse tema De álcool E outras drogas Mas como eu já disse A gente vem Trabalhando isso Em algumas escolas Onde essa realidade É mais Onde o território Pede que a gente Fale disso Onde é necessário Que os profissionais De saúde Que a própria escola Lide com isso No seu cotidiano Mas você não vai Simplesmente pegar Uma oficina daquela E aplicar E achar que isso Vai dar conta Mas você vai fazer Uma leitura Dessa realidade E pegar Essas diferentes Ferramentas Que estão disponíveis Para poder Ir dialogando E abrindo Possibilidades De estabelecer Cuidado A esse público Então Queria agradecer Também os elogios Queria agradecer A participação Queria agradecer Enfim As contribuições Que vocês fizeram Não sei que a gente Está aberta aqui Ainda para dialogar E terminou Que eu não parabenizei Também as colegas Pelas apresentações Mas a gente Já tinha pensado Nisso antes Na programação Do foro Quando a gente Viu dialogando Mas acho que As apresentações Acaba que vão Trazendo olhares Diferentes Para isso E foi muito bom Ouvir tudo Isso Obrigada Domitila Eu vou chamar A Silvana A gente no final Agora tem sete minutinhos Então vai ser Um papo assim Rapidinho Para a gente tentar Cumprir com as últimas Perguntas Que tiveram aqui O contraceptivo injetável Se torna Mais seguro Para evitar A gravidez Na adolescência Sim Sim Como é o nome Da pessoa Que perguntou isso Foi a nossa colega Sandra Carvalho Sandra Sim É uma excelente Via de administração É a via intramuscular Até porque O estradiol O estrogênio Que está dentro Do contraceptivo injetável É um estrogênio Mais parecido Com o nosso O natural Tanto que Alguns hematologistas Preocupadas Com risco Trombofilia Preferem que a gente Prescreva o injetável Mensal Com estrogênio E progesterona Porque com isso Elas correrão Menos risco Além da praticidade Muitas das nossas Adolescentes Vivem a vida sexual Na clandestinidade Então lá mesmo No Otávio de Freitas De fronte da minha sala Tinha uma sala De vacina Com uma porta Que não passava Pela sala de espera Então muitas delas Entravam A mãe ficava Do lado de fora Ela passava Para a sala de vacina E era administrado Contraceptivo injetável Todo mês Agora os injetáveis Trimestrais Eu tive alguns casos De quadro depressivo Eles são só De progesterona E a gente não deve usar Eles dizem Mais de dois anos Eu não uso Mais de três Pelo risco Da perda Da massa óssea Só que às vezes Essa massa óssea Que é perdida Se a gente acompanhar Com densitometria Vai ver que Depois de dois anos Ela tem chance De recuperar Mas ainda não há estudos De si Quando ela chegar Na minha idade Por exemplo Francamente menor pausada Essa resposta virá De tanta progesterona pura Que eu fiz Quando ela era adolescente Como a gente faz muito Em paciente especial Vocês que estavam falando Dos pacientes especiais Então a gente Às vezes Ela não pode Ficar menstruando Por uma série de razões Eu faço por três anos Faço outros anos Até ver que A coisa já normalizou De novo Até porque A restituição A fertilidade Com contraceptivo injetável Às vezes passa Até um ano Para voltar A funcionar O eixo de novo Então tudo Tem que ser individualizado A gente sabe disso Não tem duas irmãs gêmeas Que sejam iguais Cada uma recebe Bem uma medicação E a outra recebe Bem uma outra Eu espero ter respondido Respondeu Ela já colocou Aqui no chat Excelente resposta Silvana Acho que contemplou ela sim Ela havia questionado Também Se existe Estudos Sobre a adesão Das adolescentes Na amamentação Dificuldades Que elas enfrentam E aproveito Que ela perguntou Também Falar sobre A adesão Do parceiro No pré-natal Dessas adolescentes Só um breve comentário Agora vou ficar Feito o reloginho Faltam quatro minutos É rapidinho Não é assim Os parceiros Iam pouco Até porque Como eu disse Eles eram provedores Os provedores Tinham que ir trabalhar Então eles iam Realmente muito pouco As consultas de pré-natal E a outra coisa Que ela falou Foi durante o período Da amamentação Esse é um cuidado Que já me deu Muitas tristezas De ver a paciente Só voltar para o ambulatório De pós-natal Já grávida de novo Isso é um desgosto Que a gente enfrenta Mas também não acho Que a gente deva fazer O que nós passamos Um tempo fazendo Era já sair No puerpério Com uma injeção De um acetato De medrox Progesterona Para ficar protegida Durante três meses Uma puerpera Está sujeita a quê? Quadro depressivo E ainda por cima Entrava uma injeção De progesterona De três meses E expunha elas Mais ainda a isso Então é uma coisa Que a gente precisa Criar esse vínculo maior É uma mãe super ocupada Mas que a gente tem Que dar um jeito Delas voltarem Um dia o não se adapta bem Porque a cavidade uterina Está grande Mas ela precisa Ter um compromisso E vocês têm feito Isso bem Fazendo ela voltar Para fazer a revisão Do bebê Dar uma vacina No bebê E aí pegá-la Para já começar Uma contracepção efetiva Eficaz Eu já peguei Menina de 18 anos Laqueada Com laqueadura tubária Eu me lembro De uma frase Que eu botei Na minha tese de mestrado De uma menina Chamada Patrícia Ela disse assim De primeiro O nosso matuto Que eu amo Os nossos matutos De primeiro Eu pensava Em ter uma profissão Eu queria ser médica Mas para mim Agora Com dois filhos Acabou Acabou Com 17 anos De idade E dois filhos Quer dizer É uma situação Que a gente Não pode deixar Deixar acontecer Não pode Às vezes É mostrar para elas Que um filho Na gravidez Significa Um recomeço É isso que vocês Estão tentando fazer Com esses trabalhos A reinserção Na escola Pode ser um recomeço Até de uma vida melhor Mas a gente Tem que intervir Tem Isso vai dar outro fórum Já estou vendo Obrigada gente Oh Silvana Deixa eu só acrescentar Aqui de última hora Priscila Guimarães Levando em consideração Os danos Que a não ovulação Causada pelo uso Contínuo do anticoncepcional Causa Não seria mais viável Trabalharmos de forma A priorizar o uso De dil de cobre Veja bem Eu queria dizer Para a colega Que o problema Da minha pouca inserção De dil de cobre Nessas pacientes É o seguinte Se ela começa A usar um dil Que ela acha Que é um método Contraceptivo seguro Ela vai relaxar Ainda mais O uso da camisinha E já estão usando Muito pouco Cada vez menos Porque essa geração Não viu ninguém Morrer de AIDS Estão usando pouquíssimo O último Pense Que é a Pesquisa Nacional De Saúde Escolar Deu que só 61% Usa camisinha Na primeira relação Então se eu estou Com um dil Aí é que eu não preciso Me preocupar mesmo O dil de cobre É um dil Que se estiver baixo Ele não protege E ela vai estar Com ele ali dentro E não sabe Se ele está baixo Ou se está no lugar As nossas adolescentes Convivem com anemia crônica Crônica Eu sei que ele não é Impeditivo de ovulação Mas dá uma desmenorréa Que já é um quadro Tão rico na paciente Adolescente Que eu particularmente Não sou fã não De dil de cobre Realmente não sou fã Agora diga ela Que esqueça essa história Da ovulação crônica Viu? Porque a restituição A fertilidade É no primeiro mês Confio não Tomei cinco anos de fil Acho que eu estou Protegida mais dois Tá não Aliás tem estudos Que mostram até o contrário No primeiro mês Sem ele Se tiver sido Uma pílula de qualidade Fica grávida Tá bom? Certo Vou aproveitar aqui Para falar para todos Eu já escrevi algumas vezes No chat O material está todo Disponível lá Na telesaúde Muitos livros Aquelas histórias Em quadrinhos Dometi Ela mandou Eu perdi a conta De quantos livros E manuais ela mandou Estão todos Junto com as aulas Das palestrantes Então Eu sei que muitos Tiveram dificuldade Mas vocês tem 24 horas Para acessar com calma Pegar certificado E podem baixar Esses materiais Assim como tem um link Que a Adriana Juca disponibilizou Para ver a questão Dos jogos Não é o joguinho Que está lá Já para ser baixado Não Tá certo gente? E eu vou agora Passar em aberto Até para a Marta Rejano Vamos voltar para a mesa Tá certo? Porque questionaram aqui O que podemos levar De perspectiva profissional Para esses adolescentes Temos cursos técnicos A oferecer E Camila Barros Me perguntou Faço parte De uma associação comunitária E no momento Não dispomos De um PSF Nem escolas próximas A nossa moradia Gostaria de saber Como posso trabalhar Com esses jovens Fora desse contexto PSF Nossa associação É formada por mulheres Bastante vulneráveis Com a falta De atendimento básico É a AMA Associação Mulheres em Ação Eu acho que essa É a última pergunta Que eu faço Marta Para a gente finalizar Oi Cléo Na verdade Eu queria Aproveitar esse espaço Esse pouco tempo Que nós temos Para agradecer A Silvana Renata A Domitila E a Adriana Pela riqueza Dos trabalhos De vocês Foi uma tarde De aprendizado Eu queria agradecer Também A Solange Que esteve com a gente Até Jão Mês de Janeiro A frente A frente da coordenação De saúde Adolescente Participou conosco Na construção Desse fórum Queria agradecer A Cléo Minha amiga Parceira Aqui Da Secretaria De Saúde Estar à frente Está à frente Da gerência De saúde Da mulher E foi muito bom Cléo Planejar Com você Trabalhar Com você E sua equipe Márcia E Sueli Estiveram Também bem à frente Com a gente Que é da sua equipe E precisaram Sair Para dar conta De outras atividades Aqui na Secretaria Agradecer também A toda a equipe Da Saúde Da Criança Estamos aqui Com Marília Que é a coordenadora De alitamento materno Ana Luíza Também Que está chegando Agora Para a equipe E já tem demonstrado Muito carinho E interesse No tema Agradecer A Henrique O coordenador Do PSE Aqui no Estado Na Secretaria De Saúde Do Estado Agradecer também A equipe Da Féria Saúde Que assim Sempre muito solista E muito atuante Agradecer A participação De todos E todas Que participaram Com a gente Deste foro E que enriqueceram Também nosso pano Com os comentários Com os questionamentos Coisas que às vezes A gente nem Pensa em abordar E aí Enriquece O fórum Com esses questionamentos Dizer para todos Para vocês Que estão com a gente Participaram aqui Com a gente Do fórum Que nós temos A perspectiva De dar continuidade A esses momentos Seja em formato De fórum De palestra De web Mesmo Conferência Com outros temas Porque para a gente Trabalhar a saúde Adolescente A gente não Precisa trabalhar Especificamente Só a saúde sexual O contexto De saúde sexual E saúde reprodutiva Como a Adriana Como o Domitila Colocou A gente tem muita Coisa para fazer Tem muito Tem muito chão Para a gente Para a gente Trilhar E eu espero Realmente contar Com a participação De vocês A gente já está Numa formação De um grupo técnico Aqui na Secretaria De Saúde Para a gente Continuar Esse trabalho Agradecer Realmente A participação De todos O meu O meu sentimento Agora É de gratidão Excelente Tente pelo Orientado da hora E para a gente Cumprir Eu acho até Que a gente Conseguiu Uma coisa A gente Prendeu o público De duas horas da tarde Até às cinco E cinco E eu estive acompanhando O público não caiu Ele só fez aumentar Então gente Agradeço demais Certo Vocês foram maravilhosas Super solícitas E a quem precisa Quem é profissional De outros municípios Que estavam aqui Falando tanto Podem acioná-las Nas dúvidas Nas necessidades Que são Pessoas maravilhosas Que se disponibilizaram A ajudar E tem Esse amor Pela questão Assim Da saúde Do adolescente Como um todo E estão Assim Completamente Eu estou falando Por vocês Já viu Aptas a ajudar Em qualquer coisa Então assim Eu venho aqui Me despedindo E passo a cada Uma de vocês Para fazer a despedida E agradeço demais Uma boa quarta-feira Deixa eu chamar Para não se atropelarem Silvana Vamos na ordem Da palestra Eu quero agradecer A vocês duas Marta e Cléo Pela delicadeza Com que vocês Conduziram Hoje você fez Um elogio Ao material Que recebeu De todas nós Eu fiquei com vergonha De dizer Obrigada Pela parte Que me toca Mas eu fiquei Muito feliz Com a delicadeza De vocês Na forma que conduziram E foi muito bom Trabalhar com essas meninas Quando a gente é mais velha Todo mundo é menina Obrigada Adriana Obrigada Domitila Obrigada Renata Pelo muito Que vocês me acrescentaram Foi muito bom Não vamos perder O contato Valeu gente Renata Oi Também quero agradecer Agradecer A você Cleonuzia Também E até pela coincidência Cleonuzia Foi com muito carinho Mesmo Viu Silvana Ela mandou Uma foto Das filhas dela Ela disse Olha São parecidas Porque ela também Tem uma cacheada Ela tem três Eu tenho duas E aí Foi assim Tratado com muito carinho Também Agradecer a Marta Agradecer a Solange Que foi a pessoa Que fez o primeiro contato Comigo Que eu conheço Solange Já de dias E aí Assim Que eu sei Que ela também Está participando Aqui Eu vi alguns momentos Ela falando Mas agradecer As meninas Também Domitila Diana Silvana Também Foi muito bom Estar com você E de forma alguma Que essa seja O play O start Para outros momentos Outros encontros Nossos também Muito obrigado Pela oportunidade De estar aqui De estar aqui De estar aqui hoje Também compartilhando Aquele que a gente Gosta de fazer Obrigada Renata Domitila Oi gente Eu quero só agradecer Mais uma vez Agradecer o convite Agradecer a oportunidade De estar aqui Agradecer a troca Para mim também Foi uma tarde De muito aprendizado Agradecer também A participação De todas De todos E como o Cléo já falou Estou disponível Meu e-mail Está disponibilizado Que a gente puder Ainda continuar Trocando E que a gente puder Contribuir Estou disponível Obrigada Obrigada Domitila Adriana Pronto Eu queria Também Novamente Agradecer O espaço A possibilidade De continuar Construindo conhecimento Mesmo nesse espaço Tão diferenciado Que foi desafiador E continua sendo Desafiador Para a gente E parabenizar Com certeza Assim As apresentações O público aqui Que teve Dando força Para a gente Essa força Também faz a gente Apresentar De uma maneira Diferenciada Faz esse amor Que o Cléo comentou Subir E queria Trazer de novo O Paulo Freire Para esse contexto Para Da expressão Que ele dá Para a gente Sobre esse amor Esse amor De amorosidade Que é um amor Compromissado É um amor Do compromisso De fazer acontecer Junto com essas pessoas Que estão hoje Como foco Do nosso trabalho E eu acho Que para mim Isso tem sido Muito esclarecedor E um alicerce Ao mesmo tempo Nessa construção Então queria deixar Que esse amor Mas esse amor Compromissado E com fé De que esses adolescentes Essas adolescentes Podem ser mais Do que a gente acha Do que eles são Do que a sociedade Acha que eles são Porque eles realmente São bastante coisa Então Essa fé E essa amorosidade Que eles podem ser mais Obrigada Adriana Eu queria dar a voz Aqui para Henrique Que nos acompanhou O tempo todo Do programa Saúde na escola Para ele dar Suas palavras Também finais Ah gente Foi lindo Eu acompanhei Todas as palestras Todos os diálogos Todas as construções Digamos que eu fale assim Eu acho que foi Um aprendizado extremo Que aconteceu aqui dentro Essa troca É muito boa Eu sou suspeito também De falar de algumas Pessoas que falaram Que eu já conheço Já conheço Trabalho em Renata Já ouvi muito Falar de Silvana Esse projeto De Adriana E Domitila também Sou suspeito De falar Porque Domitila Ela faz esse trabalho Em Recife Acontecer De forma divina Não é à toa Que está aí Estava aí Dialogando Junto com a gente É muito bom Essa construção Agradeço bastante A oportunidade também De ter ajudado Estar aqui com vocês Construindo E as meninas Eu não posso Também sou suspeito De falar da equipe De saúde Da criança e da mulher Que eu sempre Volto e meia Estou aperriando As meninas Estou lá E a gente vai construindo Sempre de forma conjunta E é bem bacana É muito bom saber Que temos pessoas Como vocês Fazendo esse sistema Público As políticas públicas De saúde Serem construídas De uma forma brilhante E esse protagonismo De vocês Sem dúvida É muito importante Nessa construção Parabéns a todas Um forte abraço Obrigada Henrique Então gente A gente está encerrando O nosso fórum De prevenção De gravidez Na adolescência Que tenha sido Um pontapé inicial Desse ano De 2021 Para muitas oportunidades De trabalho Espero que a gente Tenha despertado Muitos coraçõezinhos Para trabalharem Com os adolescentes Mas Só tenho a agradecer Obrigada meninas E meninos E aos nossos participantes No chat do Youtube Marta Quer se despedir também? Só gratidão mesmo Não é Cleo? O que dizer mais? E contem sempre com a gente Viu? Estamos aqui Na Secretaria de Saúde Do Estado À disposição Queremos ajudar Queremos fazer acontecer Essa é a nossa missão Estamos aqui para isso Obrigada gente Então vamos nos despedindo Tchau Beijos Podemos sair da salinha já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto